Para aberta, a primeira chamada, Assembleia Geral Extraordinária do Servidor GMT. Em 30 minutos voltaremos. Obrigado. Declaro aberta, em segunda chamada, Assembleia Geral Extraordinária, que vai definir a pauta de reivindicações 2020, mudança de endereço e assuntos gerais. E boa tarde a todos que estão aqui e que nos acompanham pela web. Muito bem. Primeiramente, uma boa notícia que nós tivemos essa semana. Finalmente, as nossas datas bases, nossas recomposições gerais anuais foram enviadas para a Assembleia. Nós tivemos intensas negociações desde o ano passado, para que não ficássemos um ano com três datas bases juntas. E conseguimos que o Procurador-Geral enviasse essa data base. Ou seja, ele cumpriu com o compromisso feito na última reunião, realizada em meados de dezembro do ano passado, de estar encaminhando e mais, gente, encaminhando com o índice cheio. Por que eu estou falando com o índice cheio? Que havia um temor de que encaminhasse com o índice abaixo, seguindo outro poder. Então, por isso que a gente tem que realmente comemorar. A data base é a maior conquista que nós temos. Hoje ela representa quase 50% junto com esses 7,7% dos nossos salários. E não poderíamos deixar completar um ano com três datas bases. Ainda mais num cenário em que os servidores são a bola da vez. Nós temos aí vários desafios esse ano. O primeiro desafio, gente, é aprovar a data base. Então, a gente acredita que vai ser uma implementação tranquila. Ela já foi lida em plenário. Está aguardando a designação de relator. E nós vamos começar a peregrinação a partir de terça-feira que vem. Já conversando com os presidentes de comissão, né, Maia? Que é importantíssimo. Para quê? Para que passe rápido nas comissões. São três comissões na Assembleia. Então, tem que passar rápido nas comissões para que vá a plenário. Ainda plenário, nós temos aí a primeira votação em primeiro turno. Ela volta para a comissão, se não me falo a memória, de administração pública. E depois ela vai em segundo turno para o plenário. Após isso, sanção do governador. Então, a data base nós conseguimos enviar. E eu não tenho dúvidas que vamos aprovar essa data base. Nós temos outros grandes desafios pela frente. Nós temos aí um regime de recuperação fiscal que o governador Romeu Zema pode mandar a qualquer momento para a Assembleia. Esse regime de recuperação fiscal, eu estava conversando na reunião de diretoria ampliada, ele é extremamente nefasto para nós, servidores. Por quê, gente? Porque ele termina, ele aliquila tudo que o federal tem, tudo que a gente tem e o federal não tem, nós vamos perder. O que significa isso, Eduardo? Significa que nós não teremos mais férias-prêmio, quinquênio e EDE. Certo? Então, nós não teremos mais isso. Vocês imaginam a nossa situação sem quinquênio, sem EDE e sem férias-prêmio. E a hora que se fala também em férias-prêmio, vai acabar esbarrando na venda de férias. Você concorda comigo? Vai ter um determinado momento que você não vai ter jeito de vender férias mais. Então, o RRF é o pior dos mundos para nós. E é um fato que está para chegar a qualquer momento na Assembleia. E mais, há uma alíquota que o governador está se sentindo muito seduzido por ela. Essa alíquota é progressiva. Ela vai de 7% a 22%. Por que essa alíquota é perigosa para a gente? Porque ele coloca categorias que ganham menos. Vou dar um exemplo. Os professores, que são numerosos, e em alguns setores do executivo, contra as categorias que têm salários melhores. Entendeu? Então, ele coloca em choque essas duas categorias. Então, ele vai colocar lá, por exemplo, uma professora que ganha R$ 2.000, R$ 2.000 e pouco, ela vai pagar o quê? 7,5% de desconto previdenciário. Ao passo que, em média, os servidores do judiciário e do ministério público pagariam em torno de R$ 16 ou mais, na média que a gente faz hoje, de alíquota previdenciária. Pode ser que estão julgando mais para poder dizer assim, já que eu estou julgando R$ 22,000, eles vão deixar passar R$ 14,000 agradecendo? Pode, pode ser isso mesmo. O fato é que a gente tem que se unir, e se unir não só enquanto categoria interna. Eu preciso, nós, sindicatos, precisamos que os servidores entendam a gravidade da sua ação. Não é uma coisa que está no campo do será, não. É uma ameaça direta aos nossos direitos conquistados a duras penas ao longo dos anos. Então, é preciso que os servidores se mobilizem. É preciso que os servidores acompanhem todas as publicações do sindicato, convocações, atos, que nós vamos precisar de fazer atos, atos unificados, porque o sindicato sozinho, ele não vai conseguir barrar o RRF. Nós vamos precisar juntar força com o sindicato útil das professoras, com o Sérgio Smig, do Judiciário, com o SINJUS, com o SINDOJUS, com o SINTRAENG, com o SIN de Fisco, com o da polícia lá também. Então, são vários, o sindicato, que é o da civil. Então, nós precisamos trazer todas essas categorias, e esse é o ano eleitoral, para tentar barrar o RRF. Pega o microfone só. Pega o microfone só para gravar. Boa tarde, Fernando. Esse é o número que você falou aí. Só pegaria os servidores do Estado, os juízes, magistrados, ficaria de fora? Não. Pega todo mundo. Veja bem, o projeto ainda não foi para a Assembleia. Pode ter uma costurazinha lá, excluindo membros do Judiciário, membros do Ministério Público? O que vocês acham? Entendeu? Pode. Fica mais fácil de passar. Sim. O que mais me preocupou foi quando tirou os militares, viu, Fernando? Quando retiraram a Polícia Militar da parte da Previdência, né, Maia? Nos enfraquece na luta. Porque a Polícia Militar é extremamente importante nesse combate. Porque lá no Rio Grande do Sul, quando eles conseguiram brecar, uns anos atrás, o RRF, foi com o apoio da Brigada Militar lá, que ocupou o quarteirão e bombeiros também. Então, eles espertamente tiraram os policiais militares, né, excluíram da parte, igual o governo federal fez, não tirou as forças armadas. No final das contas, a reforma da Previdência em nível federal, ela não economizou nada. Porque ao pegar a Marinha Aeronáutica e Exército e conceder um plano de carreira bem melhor, né, além de tirar a Previdência, não colocarem eles nas regras atuais da Previdência, ele fez um mega plano de carreira, em que o general chega a ganhar, não sei se 40 mil, alguma coisa assim. Então, aquele discurso de que não é... A reforma da Previdência é necessária porque nós vamos economizar, ele foi por água abaixo. Na verdade, gente, se o país estiver girando, a economia crescendo, igual crescia, não seria necessária nem reforma de Previdência. Nós já tivemos inúmeros debates, participamos de inúmeros palestrantes. A Previdência, ela era super evitária. Ela se tornou deficitária, se não me engano, de 2017 para cá, que coincidiu também com o declínio da economia. Quando a economia está bombando, você não tem o déficit. E você tem outros meios de se suprir períodos de crise. Por exemplo, banco. Bancos, vocês acham que pagam muito imposto? Não, não paga. E, geralmente, quem que manda no país é o setor bancário, que a gente chama de rentistas. E eles que dominam. Então, quando se fala assim, a reforma do Temer para garantir superávit, o superávit é para pagar a dívida interna. A dívida interna, quem são os credores? São bancos. E a população? A população que se estrepe, né? Não há preocupação com a população. Então, nós estamos vivendo ameaças em nível estadual e em nível federal. Então, que ameaças em nível federal, Eduardo? Nós estamos com a ação lá em Brasília, que ela está parada, ela está suspensa, no voto da ministra Carmen Lúcia. Essa ação é uma ação direta de constitucionalidade, em que se questiona a redução de salários, redução de jornada, né? Com a redução de vencimentos. Muita gente acha que isso aqui já foi exaurido, não foi? Não, já passou no Supremo. Não foi, não, gente. A hora que a Carmen Lúcia proferiu o voto dela, que para mim é claríssimo, o ministro Dias Toffoli disse, não, há uma divergência. E não havia divergência nenhuma. O que se estava discutindo ali é irredudibilidade de vencimento. Não se estava discutindo questão de jornada. O que ela disse foi o seguinte, pode reduzir jornada, mas não pode reduzir salário. Ótimo. Enquanto que os outros ministros estão dizendo, não, não pode reduzir salário de jeito nenhum. Ela falou a mesma coisa, só que o ministro Dias Toffoli disse, não, suspendeu a sessão, né? E ela vai ser retomada agora no dia 2 de abril, e nós estaremos lá presentes. E eu espero que finalize esse julgamento, porque o placar já estava, não podia ter mais reversão. Então, a não ser que um ministro aposente, que é o nosso temor, né? Que aposentasse, que empurrassem com a barriga, né, Maia? E um ministro aposentasse e mudasse o voto. Mas que bom que vai julgar agora no dia 2 de maio. Porque com a votação que está agora, do jeito que está, está a nosso favor. Aí vem uma questão que a gente tem que discutir depois com os advogados, os juristas e tudo. Tem também, tramitando, né, Maia, uma PEC, que ela acaba com... Ela permite que haja redução de jornada e redução de salário. Aí compra e analisasse essa PEC, se isso é uma causa petra, né, que exigiria uma constituinte, uma assembleia constituinte e tudo. Tem mais também, gente, um projeto de lei de uma senadora que coloca a nossa estabilidade praticamente no ralo. Esse projeto, ele torna muito subjetivo a nossa estabilidade. Coloca a gente nas mãos dos nossos chefias. Nós estamos acompanhando esse projeto juntamente com a ANSEMP e a EFENAM, que é nossas associações de grau superior, mais a CSPB, a Nova Central, né. E é uma coisa que nos preocupa. Em todas as conversas que eu tenho, que nós temos com todos os sindicatos, com federações, federações e centrais no Brasil, a palavra é uma só. Os servidores estão na linha de tiro. São o alvo. Nós somos culpados de tudo. Tudo isso. Exatamente. Bem lembrado. Então, essa semana, o ministro Guedes disse que o hospedeiro está morrendo, né. O hospedeiro, no caso, o Estado. Ele usou a expressão o hospedeiro está morrendo e os parasitas, né. Os servidores são parasitas. Aí, ele tomou uma invertida de um... Não sei se foi de um presidente sindicato, dizendo que parasitas são os bancos que ele representa, o sistema bancário que ele representa e que tanto suga do país sem nos trazer nada de volta. Foi uma invertida muito boa. Ele tomou. Então, se nós estamos num momento de muita ameaça, de defesa de direito, né, de defesa da sobrevivência, eu chego a dizer o seguinte, gente. Para os novos concursos públicos, se é que vai haver, porque a tendência é terceirizar tudo, vocês sabem disso, os próximos servidores não vão ter nada novo. Então, o serviço público, eu acho que vai ser... Não vai ser nem um pouquinho atraente. Eu acredito que vão colocar um teto lá bem baixinho, né. Mais ou menos igual o governador fala aqui, como é que ele falava quando ele assumia, o meu gerente ganha tanto, não é assim? O meu gerente da loja tal, do grupo lá dele, ganha tanto. Isso. Então, assim, nós estamos nesse nível. Nesse nível. Então, para eles, a complexidade do trabalho que a gente faz, e a maioria de nós acaba desempenhando atividade de fim também, né, fazendo peça, fazendo tudo, isso não é levado em conta. A responsabilidade que a gente tem, isso, eu tenho sentido que grande parte dos servidores ainda estão inertes, não acordaram, não se deram conta. E, quando forem se dar conta, pode ser tarde demais. Pode dizer assim, mas, Eduardo, eu estou pagando 22%, isso é confisco. É, lógico que é confisco. Eduardo, eu não tenho mais quinquênio, eu não tenho mais férias-prêmio, e eu não posso vender minhas férias. Nessa brincadeira aí, seu salário caiu quanto? Uns 40%. Por quê? Naquela somazinha de vender férias, mais quinquênio, mais isso, aquilo, mais esse confisco, não chega a 40%, mas uns 30% e alguma coisa, chega. Então, assim, imagina se você perder 30% e alguma coisa, um terço salário. não dá. Não dá. Voltando à questão sua, Fernando, tomara que fiquem, sim, junto, para a gente travar a luta junto. Juízes, promotores, embargadores, né, procurador de justiça, porque aí tem mais pê, você concorda comigo? Advogados gerais, Defensoria Pública, Assembleia, tomara que fiquem, porque aí nós temos mais força para lutar. se sair, fica bem mais difícil. Muito difícil. Encontro resistência, sim, Graça. Mas a questão é o seguinte, quando você tem o poder e a máquina nas mãos, vocês viram como é que funcionou no plano federal? Eles tratoraram a gente. A gente achava que enfrentar algum tipo de resistência na reforma trabalhista era um trator na reforma da Previdência estar na mesma autuada. Foi uma lavada. Eu estava na semana que se votou a reforma da Previdência na Câmara e no primeiro dia tinha liberado 2 bi de emenda parlamentar. No segundo tinha batido 4 e no final das contas 6. Gente, essas emendas parlamentares, os deputados ficam loucos com isso, porque isso aí é dinheiro para que eles possam colocar nas suas bases eleitorais. E, obviamente, que a gente ouve e até uns deputados lá fora cometeram sinceridade e dizer que, em média, 10% acaba indo em benefício próprio dessas emendas. Então, é difícil você competir com um poder tão grande, com uma máquina tão poderosa quanto ao governo federal e também os governos estaduais. Por mais que Minas esteja numa situação ruim, ele tem recursos aí para estar mobilizando a bancada dele. Vai enfrentar a residência? Você vai. Mas depende também muito da nossa mobilização, da gente estar lá na porta da Assembleia, da gente se unir com outras entidades sindicais. Isso é muito importante. Então, vamos passar agora, gente. Dito isso, eu precisava de fazer essa introdução para vocês terem ideia da gravidade da situação. Dito isso, eu vou passar para a definição mesmo da pauta de reivindicações como a gente faz desde sempre. Essa pauta de reivindicações tem alguns itens que sempre vão constar. Um item é a data base. E, desse ano, nós não vamos colocar três. Eu já estava no meio danado, tanto que eu nem nem a pauta aqui. Eu fiz semana passada, estavam as três. Então, que bom que agora só tem a de 2020, contando com a aprovação dessa. Então, o primeiro item que eu vou colocar para aí, vocês vão dar sugestões também, obviamente, quando a gente vai discutir aqui. O primeiro item que eu acho mais importante de todos é a data base. Então, a primeira proposta que eu faço e coloco a apreciação de vocês é a recomposição geral anual de 2020 no percentual legal que deve sair em abril, acredito, no dia 30 em maio. Isso. Micrófone. Só para confirmar. Realmente, ela sai em meados de maio, mas o cálculo até o dia 30 de abril. Isso. Então, com essa, a gente superado essas duas datas bases, nós não vamos dar muito descanso não, viu gente? Não vamos deixar o negócio ir para o final do ano, para ficar aquela... Nós já vamos partir, até porque esse ano eleitoral também da procuradoria. E para quem conhece a procuradoria, todos aqui são da capital, a procuradoria entra em modo eleição a partir de junho, julho, não é isso mesmo? Então, só se pensa em eleição, ainda mais agora que pode candidatar promotor de justiça, vocês sabiam disso? Então, aí que a disputa vai ser muito acirrada, muito apertada, nós não sabemos, não fazemos nem ideia de quem pode ser o procurador-geral de justiça, pode ser um promotor, pode ser bom, pode ser ruim. Eu costumo dizer que o melhor promotor, o melhor procurador-geral para nós é nenhum. Enquanto a gente não votar, enquanto a gente não tiver um assento no CNMP e não conseguir votar, ainda que seja um voto para 15, e nós estamos tentando isso, viu gente? Lá em Brasília. Então, tivemos reunião com o deputado Lafayette Andrada, tanto um assento no CNMP quanto votar para o procurador-geral. A gente aceita um para 15, não tem problema não. Sim, sabe por quê? Um para 15 dá 200 votos, com 200 votos você vira uma eleição, ele vai bater na porta do sindicato e vai falar assim, estou aqui, está aqui minha plataforma, queria ouvir o sindicato, o que vocês têm, o que vocês estão precisando, porque até então ninguém vai não. Ninguém vai lá perguntar não, acho que ignora solenemente, teve uma até que foi descortesa, enfim, não vou citar o nome da pessoa não, mas assim, achou assim um petulante, solente, o que esse povo faz eleição paralela, a coisa toda, a gente faz essa questão da eleição paralela e isso acabou sendo copiado no bom sentido por outros sindicatos Brasil afora, e é uma forma boa, que inclusive já chegou a ser considerada, levada em conta assim, como forma de pressão, na última eleição, a gente teve essa informação que o governador, ele olhou assim, como é que ficou na votação do sindicato, então a gente começou isso de forma experimental, a coisa acabou tomando uma dimensão muito grande, as pessoas se engajaram e participam, e esse modelo tem sido usado por outros sindicatos de Ministério Público da Federação. Então a primeira proposta que eu vou fazer, né, Maia, a proposta da data base, a primeira pauta, o primeiro item da pauta de reivindicação, data base 2020, recomposição geral anual de 2020 no INSS, né, legal. Alguém tem alguma ponderação no estado? Maia, algum encaminhamento? Não, aqueles que pode, pode falar. Eu tenho só uma dúvida, é Glaucia, é Ribeirão das Neves, a gente está falando da data base 2020, né, em relação ao IPCA que vai ser definido em 2020, em relação apenas ao período de 2020. Isso é 920. O IPCA 2014, que teve em 6,47, depois em 2015, que teve em 10,67, em 2016, teve em 6,29. Só esses três anos aí, a gente teria direito a uma data base de 23,31%. esse 23,31% foi feito um acordo que a gente recebeu na época 4 e alguma coisa, vocês vão ter os valores aí mais corretos e tudo mais. E aí, houve até uma proposta que futuramente seria feito o pagamento de mais 14%. Essa data base, ela refere-se apenas a esse período 19 e 20 ou existe alguma possibilidade da gente tentar buscar esses 14% que na época foi prometido e depois foi esquecido? Certo. É muito penebrado pela Glaucia, né? Não, essa data base é específica do ano. Ela tem que ser específica. Não, não é que perdeu. Nós podemos até levar, colocar isso na proposta, né, Maia? De recomposição de perdas. Entendeu? Colocar um outro item. Sim. Realmente, gente, teve um determinado momento que a gente chegou a fazer uma proposta, né? Pelos 14% junto com as 6 horas. Teve essa negociação. Essa negociação não 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 fluiu. Foi na época do foi o Carlos André? Foi o Carlos André? É. Sim. Exatamente. Exatamente, é. Aí nós dissemos, não, mas é da administração. As pessoas, as pessoas passam, as instituições ficam. Ali ele estava representando, falando, isso foi ele mesmo. Falei, ah, tá, eu vou ver, mas não tem condições de dar essa recomposição desse percentual porque fica muito alto e tal. Aí a gente falou assim, a gente aceita às 6 horas sem abrir mão da data base do ano, que aí fechava, fechava nos 14, né? É isso mesmo, fechava nos 14. De passar para 6 horas, né? Dava, dava isso. É porque na época, eu lembro que foi cogitado o seguinte, não, mas com a data, com o IPCA de 10,67, nós não temos condições de pagar. Só que agora, hoje, com o IPCA de 3%, eles têm condições de pagar o que ficou devendo, tendo em vista que 3 é um valor muito baixo, o IPCA aí está só caindo, então, de data base 2020, 2021, também vai ser um IPCA baixinho, vamos receber também um valor baixinho. Quando o IPCA está alto, nós não podemos receber o IPCA porque ele está alto. Quando o IPCA está baixo, aí nós temos que receber o IPCA baixo, que é o legal. Por que que antes não era o legal? Sim. Bom, primeiro, a data base desse ano, somando, é uma de 2,78, só para os colegas entenderem, e outra de 4,94. Ela totaliza 7,7. Então, o que nós vamos receber é 7,7. que é o índice de inflação certinho, nesse ponto não está errado, não. Agora, em tempos passados, realmente, houve perdas salariais, até maior do que isso. As perdas, nós chegamos, tem uma época que a gente fez um levantamento, eu creio que se atualizar isso aí, dá de 20% para cima, tá? De 20% para cima. Todas as categorias, Glaucia, tem essas perdas, eu estava até conversando com o Rui do TJ, e o problema é receber isso. Eu acho até que deve constar, sim, lá da pauta de reivindicações, mas eu confesso que é muito difícil receber, pelo seguinte, hoje, nós dividimos, hoje não, desde sempre, nós dividimos o bolo com os membros, certo? Há 10 anos atrás, a gente representava X do orçamento, hoje nós somos 50, 52% do gasto pessoal, tudo bem, nós somos 3 mil, são mil, e hoje qualquer, qualquer impacto, por exemplo, se der um impacto de 14%, realmente estoura e muito, isso eu falo porque estoura mesmo, hoje o impacto, se desse 14%, acho que não caberia no limite comercial. Desculpa interromper, mas eu nem lembrava mais desse índice que ela falou ali, mas isso realmente, se eu apresentasse isso, ah, vamos mandar um projeto parcelado tantas vezes para a Assembleia, para a Repoídua, eu acho que isso atualmente não é possível, mas não poderia propor, tipo, ah, vamos sugerir uma ampliação das classes, pelo menos em relação a essa perda que teve aí, como assim? Por exemplo, de dois níveis, entre as classes, que hoje as classes vai até determinado nível, né, já está tendo essa perda, a gente vai ter outra perda, se parou no 85, vai para 87? Isso, a gente vai ter outra perda que vai ser essa contribuição previdenciária que vai aumentar de qualquer maneira, então, a gente já vai perder com isso mais uma data base, dessas sete pontos, não sei o que, uma data base já era, então, poderia apresentar essa alternativa aí, ah, não, vão ampliar a classe em dois níveis, a classe B, C e D, em mais dois níveis como alternativa, e coloca essa perda que ela citou aí no... Só para deixar claro, minha proposta não é um aumento de 14%, eu estou dizendo que nós temos direito, nós temos direito a um valor de 14%, e se ano passado foi 2 e pouco por cento, por que não se muda esse valor de 2 e pouco para 4 e essa diferença de 2 a gente tira do 14 e ao invés de nos deverem 14, passem a nos dever 12, entendeu? Porque eles podem nos dar, ao invés de um aumento de 2%, um aumento de 4, que não há qualquer influência no limite. Para essa data base, eu aconselho não mexer nessas duas, está fechadinho entre os poderes, vamos trabalhar de 2020 para tentar recompor o máximo possível, o que vocês acham da ideia? Para essa não vão mexer não, que já foi uma dificuldade danada costurar. A gente põe na pauta, né? Não, sim, sim, sim. Tá? Então vamos votar primeiro, nem mais, o que você acha? Alô, podia colocar na pauta e apresentar uma alternativa, mas para... Deixa eu... Pessoal, é isso que ele vai falar e eu vou falar também, viu? Pessoal, não, pessoal, fala assim, vocês estão vivendo em que... Só um minutinho, por favor, pessoal. Bom, em primeiro lugar, também, cumprimentando os colegas que estão aqui na capital e que vieram de longe, muitos 600, 700 quilômetros de distância e outros que estão nos assistindo. eu acho que nós precisamos separar os pontos da pauta para serem reivindicados, para que nós possamos tanto nos organizar aqui internamente, quanto também para apresentar junto à Procuradoria-Geral de Justiça. Eu não vejo espaço hoje em projeto de lei que já está na Assembleia Legislativa e que começa a tramitação na próxima semana, onde já foi lido em plenário, inclusive já encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, que nós façamos uma intervenção dessa natureza agora, dentro de um entendimento que já foi feito entre a Procuradoria, Governo do Estado, Assembleia e Tribunal de Justiça. Então, nesse aspecto, eu entendo que nós deveríamos seguir a pauta de reivindicações que está sendo proposta pelo sindicato e incorporá-la, e é por isso que nós temos Assembleias Gerais para isso, incorporar as pautas que são trazidas pelos colegas que estão na Assembleia Geral ou que nos enviem via e-mail. Só não tem votação via internet, mas a votação é presencial, aqui todos nós vamos votar, mas as propostas podem ser enviadas também pelo YouTube, pelo e-mail, pelo WhatsApp, de vez em quando eu dou uma consultada aqui para ver se alguém está mandando. Então, o primeiro ponto que o Eduardo colocou foi, data base 2020, se nós vamos ou não fazer a reivindicação da data base 2020, ponto. As perdas inflacionárias anterior, Glaucia, eu entendo que elas não cabem no conceito de data base da forma que nós estamos prevendo, porque o artigo 3710 da Constituição estabelece que é a recomposição do período de X a X. Nesse caso, as perdas inflacionárias, eu acho que nós deveríamos apresentar uma proposta separada, se assim fosse a ideia, nós apresentávamos uma proposta paralela de recomposição de perdas anteriores a esse período, porque o artigo 3710 fala no último período, no último exercício. Então, se é o último exercício, então seria, então, de 30 de abril de 2020 a 1º de maio de 2019. Então, nós discutiríamos com a administração dois projetos, mas aí a gente vota em primeiro lugar a aprovação, se vai aprovar ou não, nessa discussão agora de 2020. Logo em seguida, terminamos a pauta que está aqui apresentada e eu estou aqui incumbido de ficar anotando quais são as pautas que vocês já têm para apresentar. Podem apresentá-la no final, podem também interromper e a discussão tem que ser estimulada mesmo, mas só para a gente não perder o fio da meada. Já anotei a sua, já anotei a do Fernando, só para a gente dar andamento e depois passar para as discussões gerais, se por acaso tiver discussão geral sobre outros temas que os colegas queiram, como por exemplo, remoções, promoção vertical, promoção horizontal, que eu acho que é tema também de interesse da categoria. Então, pode ser assim? Podemos fazer dessa forma? Beleza. Então, vamos partir já para o encaminhamento para a votação, tá gente? Então, voltando aqui. Ou talvez, Eduardo, se você me permite também só mais um ponto, talvez você pudesse listar todas as propostas que nós temos do sindicato e a gente vota em bloco, exceto se os colegas disserem que tem destaque. Vocês entenderam qual que é a proposta? Para a gente ganhar tempo, o que eu sugiro? Que o Eduardo leia quais são as propostas que nós já temos e quando a gente ler a determinada proposta e você não concordar, o que você faz? Você levanta a mão, eu aponto aquilo como um destaque seu naquilo ali e na hora que a gente fizer a votação, o seu destaque, aquele ponto do seu destaque vai estar fora da votação geral. Porque assim, a gente ganha tempo e volta à discussão geral. Pode ser? Sim, claro. Eu estou anotando aqui as reivindicações que são propostas direto do público. Pode ser assim? O Eduardo lê tudo, a gente vê. Quem tiver destaque ou fazer, faz. Não, o Eduardo destaca isso. Aí destaca, fica fora do voto em bloco. Pode ser? Então, Eduardo. Vamos lá, gente. Então, o primeiro, eu vou ler o primeiro aqui, que é a data base 2020. Segundo ponto, nós temos que manter sempre recompostos os nossos auxílios. Nós temos o auxílio saúde, o alimentação e o creche, correto? Então, recomposição de perdas do auxílio saúde, do alimentação e do creche. Isso não me falha a memória, a inflação deu mais alta ano passado, né, Maia? Então, o IPCA, por causa da carne, que teve um boom, ele está mais alto. vai dar um valor, talvez, acima de 5% ou 6%. Vai dar alta, não vai dar baixinha, não. E isso faz falta, viu, gente? Seja no alimentação, seja no saúde, seja no creche. A gente não pode deixar abrir, por exemplo, o precedente de não estar recompondo isso. E, por exemplo, no saúde, não, mas no alimentação, eles estão juntos. Então, o que a gente pediu de recomposição pode sair até mais. Esse ano, ano passado, a gente pediu a recomposição e saiu quase que o dobro do percentual, né, Maia? Então, a gente não é contra vir mais que o percentual, não. A gente pede recomposição com alguma forma justa de manter o poder de compra. Mas, tem estados aí que o alimentação chega a quanto? 10%? 10% salário base. imagina. Então, assim, nós temos aí data base, nós temos recomposição do vale-lanche, da alimentação, recomposição do auxílio-credito, certo? O que é mais aqui? O saúde também tem que ser recomposto. Nós precisamos destravar a carreira. Pode. Valquíria, Belo Horizonte. Em relação a esse destravamento da carreira, cronologicamente falando, assim, até se os colegas concordarem, hoje, acho que é um dos itens mais atrasados que nós temos. Nós estamos falando de edital de PV 2018. Então, é um dos itens que, cronologicamente, assim, se a gente fosse observar a nossa pauta e se existisse uma prioridade nela, e eu não gosto dessa palavra prioridade, porque acho que todos os temas são importantes, mas hoje é um dos temas que se encontram mais atrasados para nós, que hoje nós temos daqui dois meses quatro editais de PVs atrasados. Database, nós já demos uma melhorada, foi assim, fantástico isso. precisamos recompor os vales todos, porque as coisas aumentam, tudo aumenta, você paga uma Unimed, tudo aumenta, mas ainda estamos com alguma coisa, mas hoje, me preocupa muito cronologicamente falando, nós estamos em 2018 ainda falando de carreira. Então, assim, eu sei que não é interessante haver uma prioridade nos temas, porque todos são importantes, mas eu acho que a gente precisa voltar nesse 2018, que para os colegas, eu não sei se concordo, é importante também a gente dar um destaque para isso. Com certeza, até porque nós estamos partindo para quatro, nós estamos partindo para quatro editais, isso é gravíssimo, isso é terrível, causa um transtorno imenso, imenso, juntamente com as remoções, que a gente tem uma sensibilidade muito grande, as pessoas que deslocam às vezes 150, 200 quilômetros e de volta, ou mais, longe de suas famílias, então, são dois temas de capital e importância, e a carreira, depois eu vou falar um pouquinho, viu gente, das ameaças que a gente está correndo de carreira também, a parte, além da gente estar lutando por nossos direitos, nós também estamos defendendo também de não perder, viu, a situação está nesse nível, de poder mexer na carreira, então, e a gente ter perda, isso, é complicado isso, mas, pode falar, meu nome é Erika, eu sou da promotoria de Curvelo, então, essa é uma das maiores angústias nossas lá, dos servidores, é a promoção vertical, porque assim, tem gente que já chegou lá no 66 e está paralisado, a procuradoria, assim, já desde um tempo alega que realmente tem um número de vagas, como assim, eu já procurei os sindicatos e já explicaram, que desde aquela resolução lá, doutor Carlos André, ficou realmente complicado, mas, assim, vem tendo, principalmente nos últimos meses, assim, um número um pouco maior de aposentadoria, de servidores, aí eu queria saber se o sindicato tem, assim, o número de cada classe que está atualmente, e também eu soube que no Tribunal de Justiça, nos últimos editais, aumentaram o número de vagas para a promoção vertical para a classe seguinte, para a gente aumentou um pouco, mas não foi um aumento substancial, e realmente eu acho, assim, que a promoção vertical é um dos pleitos, assim, maiores no momento, porque está travado e acaba que trava todo mundo, porque quem está na frente não anda, os que estão atrás só vai parando, né? Pessoal, só para eu saber se eu me fiz entender bem, quando eu digo destaque, é que nós iríamos fazer a leitura toda e fazer a votação em bloco, se vocês concordam ou não com aqueles temas. eu entendo que o que a Val falou, que a Erika falou, está concordando que nós devemos lutar pelo estravamento da carreira, não é isso? Entendeu? Então, assim, o debate, pois é, o debate sobre o tema é que a gente está pensando em reservar um tempo maior para ele depois. Então, o destaque aqui é o seguinte, eu destaco aí porque eu não quero que vote isso agora, entendeu? Então, só para eu me fazer entender melhor, vamos ler todos os itens, aí a gente vota em bloco, aí a gente pode voltar e discutir cada item, mas é só para saber se eles foram ou não aprovados, tá? O destaque que eu estou pedindo aqui é para a gente destacar nesse sentido, tá bom? Pode ler. Tá. Então, vou retirar seu destaque, viu, Val? Beleza. Vou colocar ele no bloco para poder voltar a favor. Outra demanda importantíssima, gente, são as remoções. Foram anunciados, já foram publicados dois editais, né, Maia? E há uma ansiedade natural e justa dos colegas que estão aguardando a efetivação dessas remoções. Então, isso é essencial que esteja na pauta, né, do sindicato a cobrança da efetivação das remoções, inclusive com o pedido, né, de, a gente vai tentar obter as localizações para que as pessoas possam se programar, Maia. Que é, tem a questão de matrícula, tem a questão do sofrimento que ela está passando, é muito difícil obter esses dados de, ah, vai ter em tal comarca, a procuradoria, ela segura isso, né, o máximo que ela pode. A gente já feitiou isso há um tempo atrás através do ofício em outra circunstância, mas não é fácil, para você ter ideia, a gente já pediu os dados da APV para a gente também saber quantos que estão em cada classe, para a gente ajudar também no estudo. A gente combinou com a administração o seguinte, antes de enviar qualquer projeto, publicar qualquer ato com relação à carreira, né, no projeto, passar por uma assembleia geral, isso aí o procurador concordou, para a gente discutir que qualquer mudança na APV ou na carreira, tem que, ele fala, ah, mas eu tenho que submeter referendo, não é submeter referendo, não, é discutir com a categoria, a categoria está sendo afetada. Você já imaginou se eles pegam a carreira e falam assim, não, agora o oficial vai parar aqui, agora não vai ter progressão e promoção, não, vai ter, vai andar, se é um, dois, um, dois, um, 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 e aí? Como é que faz? Ah, não, vai seguir rigorosamente aquele percentual que está lá na resolução, porque realmente, né, uma vez eu perguntei para o Simone, eu nunca esqueço disso, eu falei, Simone, me dá um conceito de vaga, ela falou, dinheiro, ela respondeu, quanto que se cria vaga, quanto se tem disponibilidade até 2014, né, ou 13, todo mundo ia, gente, todo mundo ia, né, Ana? 14, 13 ou 14, todo mundo ia, não tinha negócio de pós, essa indústria de pós, essa loucura, essa coisa maluca de 18 pós, 18, acho que o outro dia me falava 18, doutorado, mestrado, eu também gasto 80 mil com doutorado, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, então assim, isso é terrível, é uma coisa de louco, isso tem que acabar, tem que achar uma solução, tem que disponibilizar mais vagas para andar mais rápido, porque esse travamento, ele é desmotivante para toda, toda a categoria, acho que nós vamos chegar a 400 travados, né, e se for soltando a conta gota aqui, que perspectiva que você tem? Qual a perspectiva? Só que o discurso deles, qual é? Ah, o crescimento vegetativo da folha é muito grande, hoje vocês já representam mais de 50% do orçamento pessoal, ah, não conversa muito em carreira não, que nós vamos acabar mexendo na carreira, é melhor ficar assim, soltando, então é mais ou menos assim, é essa a situação que a gente vive, um olho no peixe, um olho no gato, pleiteando ganhar, mas defendendo para não perder, entendeu? A gente está nessa situação agora, pedindo, mas também na defesa para não perder o que tem, então eu queria deixar bem claro, viu, Glaucio, além da gente estar, pedir, a gente está, naquela defesa de não perder o que já temos, isso é muito importante, que vocês entendam o grau de complexidade que a luta, eu não tenho dúvida que deve ter coisa pronta já. Mas é só a parte dos servidores que tem crescimento vegetativo, é que o negócio quando eles mudam de instância, aquilo não é crescimento vegetativo não? Eles dizem que aquilo não representa muita coisa não, que eles têm só duas. Mas é 5, não é 5% cada mudança? Não, só tem duas, não, deles são 5% de cada vez que eles mudam, mas só mudam 3 vezes. É só mudam 3 vezes. Aí eles falam que o nosso em 3 anos já dá o crescimento vegetativo deles, entendeu? Porque o nosso é um 3, quando entra na carreira é um 3, um 3. Então, a pessoa que está no começo de carreira ela andaria em 3 anos, 5 padrões, 15, aí eles falam assim, Cezinha, você pega esse exemplo e joga na cara mesmo. Fala lá, em 3 anos o negro já entrou, ele já fez a carreira toda de como se fosse procurado para o motor. Ô Eduardo, eu sei que nós não estamos no melhor período aí, eu entendo todo esse contexto, mas eu fico pensando se não é melhor pingar do que secar enquanto pinga a gente discute e luta por isso. Porque a minha preocupação é que aos poucos a carreira vai se perdendo do tipo não está se publicando a PV, 4 em abril agora. Aí isso vai passando, passando, e de repente eu fico com medo de começar a cair no esquecimento. Então assim, o ideal é que houvessem mais vaga para todas as classes, isso é o que resolveria o nosso problema, ponto. Mas enquanto se luta por isso, enquanto a economia melhora, enquanto a gente vai pensando se muda ou não o plano, se perde ou não alguma coisa, se faz ou não isso, eu ainda sou da teoria que tem pingado, antes pingado do que secar, porque a sensação de não ter dá-nos a sensação de que está acabando ou não, que não vai existir mais. Isso é muito ruim, é mais angustiante até do que ficar aos poucos, na minha opinião, porque é uma sensação assim, realmente a gente não sabe nem o que faz mais, porque é muito ruim. Então assim, é um pedido, né, assim, talvez, eu não sei o que fazer, mas se a gente pudesse manter, ainda que aos poucos, e ir lutando para que isso melhore, eu não sei, eu gostaria que isso acontecesse, se fosse possível, eu sei que vocês fazem o máximo, e a gente precisa ajudar nisso, eu tenho essa consciência, mas eu fico muito receosa de que a coisa se acabe por acabar mesmo, vai passando e não aconteça. Eu, assim, respondendo a sua pergunta das aposentadorias, eu fiquei curioso, acho que o maior presenciou isso, para surgir uma vaga, não sabe disso não, tem que ter 300 aposentadorias, a Clarice fez essa conta. Não, simplesmente, na verdade, só, bom, eu acho que a gente tem que encaminhar, então, logo, para a votação, mas, para a gente discutir esses assuntos, mas o que ele está tentando dizer é o seguinte, como houve a alteração do número de vagas de analistas, eu estou falando só de analistas, o que acontece, saímos de 1.450 analistas para pouco mais de 800 analistas, não, para pouco mais de 600 analistas, ok? Cargos, cargos vagos, porque eles vão sendo extintos com a vacância. Como já estamos extrapolados do limite de vagas da classe B, eles entendem que, como agora o percentual é em cima de 600, nós não estamos extrapolando somente 30 vagas, nós estamos extrapolando 330 vagas, vocês entenderam qual que é a interpretação deles? Significam que, se antes eu fiz o cálculo de 20%, ou na verdade 34% de vagas sobre 1.450, agora eu estou fazendo 34% em cima de 600. Então, eles já extrapolaram muito mais do que isso. Essa é a alegação da procuradoria que nós não concordamos com ela. Então, isso foi colocado pelo procurador-geral administrativo na reunião, eu rebati e nós estamos batendo na tecla de que isso não existe. O número de vagas que tem disponível tem que ser calculado isso foi o número de vagas disponível na época da instituição da resolução. Porque, senão, assim, nunca mais vai ter vaga. Porque, cada vez que eles extinguirem um cargo, nunca mais vai ter vaga. Para saírem 300 servidores aqui, quantos nós já vamos estar aposentados? Nós vamos ser um deles, como está saindo, na aposentadoria. Mas não vamos entrar na discussão agora. A gente vai entrar na discussão logo em seguida. Por enquanto, a gente vai na votação. Mais pontos? Vamos trabalhar. Mas eu pensei só nesses pontos aqui. O que vocês estão lembrando mais? Eu penso, Eduardo, que a gente poderia... Das remoções, claro. Das remoções já estão constando aqui. Oficiais e analistas. E eu acho que, como nós estamos tratando de quais são as ações do sindicato para o ano de 2020, eu acho que a categoria tem que tomar conhecimento e aprovar também a nossa luta em defesa de uma vaga dos sindicatos do Brasil inteiro, dos servidores, no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nós estamos pleiteando essa vaga e eu compartilho aqui com vocês que eu acho que essa tem que ser uma pauta nossa desse ano. A luta no Congresso Nacional para a instituição de uma vaga para servidores no Conselho Nacional do Ministério Público e a votação para o Procurador-Geral de Justiça. Acho que esses dois itens deveriam compor a pauta que seria uma pauta então de seis itens propostos pelo sindicato. Se vocês não tiverem destaque com relação a eles, a gente vota já em bloco esse e logo em seguida a gente entra nas propostas que foram feitas e o debate sobre os temas gerais. O que vocês acham? Eu até expliquei no começo a importância disso, foi até bom nem lembrar, de já colocar como pauta, como pauta não é para o Procurador-Geral, não é para a nossa mesmo, porque a gente pensa muito na pauta só para ele, por isso que eu estava... não, essa pauta é nossa, de defender junto às entidades sindicais um assento no Conselho Nacional do CNMP e também junto ao Parlamento que a gente possa votar para o Procurador-Geral de Justiça. Gente, se a gente conseguir um assento no CNMP já vai ser maravilhoso, porque nós vamos ter poder de eliminar, nós vamos ter poder de barganha tudo, e isso é até mais factível de a gente conseguir. Alguém tem mais alguma demanda? Vamos puxar das demandas antigas. André, você me ajuda a lembrar das demandas? Vamos fazer um... Vamos fazer uma leitura das que nós temos aqui. As seis que nós temos até agora são a data base 2020, a recomposição dos nossos... nossas verbas de saúde, creche e alimentação, destravamento da carreira, remoções de análise e oficiais, lutar pela instituição de uma vaga no CNMP para os servidores e a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Nos grupos lá que você acompanha e me repassa... Vamos... Vamos... Vamos colocar... É porque agora nós estamos votando em bloco, e aí depois nós passamos para a votação dos encaminhamentos do plenário. Pode ser? O quê? Segunda pós da carreira, sim. É, segunda pós eu acho que é importante, sempre foi uma pauta nossa. Então, gente, só para lembrar aqui, pensando em carreira, destravamento da carreira, mas também nós temos um problema de isonomia que foi criada em 2013, não sei se vocês se lembram disso, na verdade 2012, quando a Procuradoria-Geral de Justiça instituiu no mês de junho, que só poderia haver resolução 43 de 2012, só poderia haver uma pós-graduação e as outras teriam que ser por mestrado ou doutorado para o servidor. como nós lutamos contra isso na época e o Procurador-Geral da época, o Alceu, instituiu, então, mudou a regra geral, passando a só valer para os novos servidores, nós tivemos, a partir de então, com essa decisão do Procurador-Geral, um problema de isonomia. Servidores que entraram a partir de 2013 não têm mais direito a apresentar duas pós-graduações, lato senso, e os que entraram anterior podem até hoje. Então, quem entrou antes pode apresentar duas pós-graduações quando as fizer. Então, isso gerou um problema de isonomia que nós precisamos rever com a Procuradoria. Nós não conseguimos ainda modificar esse cenário, mas eu acho que é uma pauta constante que nós deveríamos mantê-la. O que vocês acham? Podemos manter, Eduardo, também? Então, porque depois a gente vai votar em bloco aqui. Tem uma pauta que eu me lembrei também, que a gente está tentando juntar sempre a FNAP, que é o direito de advogar. Não sei se vocês acham uma boa ideia de manter na pauta. Dificílimo, mas é uma pauta que não é para tratar também com o Procurador, não, gente. É uma pauta para travar lá em Brasília. Se não tiver destaque, já vou incluí-lo aqui. Então, mas aí, isso aí, na verdade, não é destaque. Isso é proposta da plenária, que é o que você vai fazer a partir de agora. A gente vota isso aqui e aí começam a vir as propostas da plenária. E aí, a gente vai discutir. Melhor. Então, nós temos aqui sete itens na pauta, os que eu já li e mais esses do exercício de advocacia, ok? Podemos votar esses aqui em bloco? Então, Eduardo, votação é sua. Deixa eu só ver se... Andresa. Ah, tá. É porque ela está só observando se tem mais alguma coisa que a gente pode ter... É, tem erro não. Então, vamos lá. Vamos votar em bloco para encaminhamento. Aqueles que concordam com a pauta de identificações em bloco, permaneçam como estão. Não, pede para levantar. Então, tá. Então, passei. Fica bonitinho na foto. Andresa gosta de tirar foto. Primeiramente, Andresa, posicione para a foto. Isso, Andresa. Fica aqui, ó, para poder... Ah, o Fabiano também está fazendo a cobertura. Segunda... Segunda... Alguma outra pauta? Ah, o eleitoral. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Viu, Maia? Gente, nós estamos numa luta para que os servidores não cumpram essa função eleitoral ou que cumprem e recebam o eleitoral. Bem, excelente lembrar. Se eu sabia que estava alguma coisa martelando na minha cabeça. Principalmente no interior, mas na capital também tem, né? Os promotores passam para os seus analistas e até oficiais o eleitoral, Ana, né? Que você sabe muito bem que eu deve ter feito. Né, Eulália? Para que eles cumpram. Às vezes, sábado, domingo. E a gente já entrou com ação, né, Maia? Já conversou com procuradores, procuradoras gerais, com tudo. O TSE fala que não tem nada com isso. Que isso é um problema da procuradoria. Como que é um problema da procuradoria se o promotor de justiça ele está a serviço da justiça eleitoral que é federal? E nessa brincadeira, vários colegas nossos, eu estou para te falar que deve ser uns 200, 300 ou mais, né? Mas fazem o eleitoral. Isso é errado. Entendeu? Mas não é todo mundo que bate o pé, né, Graça? Porque, às vezes, se bate o pé, onde que vai acontecer? Lá na avaliação de desempenho, o pau vai quebrar. E aí as pessoas têm medo. Então, eu gostaria de incluir a questão da eleitoral, sim. Mais algum, Andres? Os ações judiciais não estão em enganamento. Não, não tem... Não fica, não. É, mas nós temos que... É porque tem uma pauta aqui. É, nós estamos votando... Não, não, olha só. A gente vota esse bloco aqui. Uma coisa é... Isso aqui é para o ano inteiro. É, para o ano inteiro. E não são só lutas com relação ao Procurador-Geral. Você vê que as últimas quatro aqui nem são com relação à Procuradoria-Geral de Justiça. É o Congresso Nacional para articular pela vaga no CNMP e voltar para o PGJ. O eleitoral é para poder lutar no TSE para que haja verba para poder pagar para os servidores que fizerem. E o outro é exigir advocacia. Entendeu? Eu acho que agora nós fechamos bem... E aí, depois a gente vai discutir... E aí nós vamos entrar nas pautas da plenária. Não, mas aí é discussão. Nós vamos falar. Nós vamos falar. Não, não é na votação. Aqui está na votação. Nós vamos falar até para justificar para o Fernando o quão está complicado o conjunto da obra. Então, vamos fazer daquele modo que a gente sempre fez mesmo. Eu acho até mais bonito para a foto e fica mais cara de Assembleia Geral. Aqueles que concordam com o bloco de reivindicações aqui sugerido e proposto e encaminhado, levante a mão, por favor. Levanta mais a mão, gente. A mão para cima. Aprovado por unanimidade. Não vi nenhum não. Aqueles que são contrários, levante a mão. Não. Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Agora nós já temos dois encaminhamentos do plenário, Eduardo. A da Glaucia, que é a recuperação das perdas inflacionárias 2014 e 2017, e a do Fernando, de negociação das perdas também. Não é isso, Fernando? Não, o dele é de... Pega o microfone, por favor, que está sendo gravado e porque os nossos colegas do interior precisam ouvir. Pessoal, o microfone. Isso, obrigado. Ela falou naquelas perdas, eu nem lembrava. Porque eu estava pensando no negócio de ampliar dois níveis, como possível perda da data base por causa da contribuição previdenciária que vai ser aumentada. aí eu tinha pensado em colocar o dela, essa questão que ela falou, junto com essa questão previdenciária que vai ser aumentada, porque a gente vai ter perda da data base. Eu queria aí... Não, então formula o seu propósito. Como seria o seu propósito? É ampliação de um ou dois níveis caso o negócio da previdência for aumentada, a contribuição previdenciária for aumentada. Sim, mas ampliação disso no final da carreira? É, das classes. As classes não vão... Ah, ampliação nos níveis. De cada classe. B, C e D. Os níveis das classes. É... Demi que seja um nível pra compensar essa perda. Deixa eu te falar. Nós estamos... Nós estamos numa posição tão grave, tão grave, mas tão grave, que nós estamos lutando pra não perder a carreira. A hora que a gente coloca... Podemos até colocar. A hora que a gente colocar aqui extensão de níveis... É, nós não sabemos que vai ter a perda. Então, se colocar isso, misture outra. Prejudica um pouco a questão do... Nós precisamos de travar, cara. Destravar. Entendeu? Eu acho que o mais importante é o destravar. Exato. Porque o destravar e tem notícia boa, viu? Peraí, Ticiano, se eu só falar com... Ah, tá. Pode ir. Melhorou uma... Não, deixa eu terminar e aí depois eu... Eu perguntei lá, sondei, eu não vou dizer nomes, eu falei assim, e aí? Vai a PV, vai soltar mais? Tá caminhando pra isso, mas não vamos falar muito nisso não, porque eles ainda estão com aquelas percentuais na cabeça, mas com jeitinho a gente vai tentar fazer aquelas vagas aumentarem mais. Igual você falou, vamos pingar mais, vamos tentar isso. Aumentou, aí nós vamos falar isso também. Fala, Jô, ah, tá andando. Né? Então nós temos que conseguir mais vagas aqui. Nós temos que conseguir mais vagas. Microfone, gente. E o Ticiano tá na lista pra poder falar lá. E agora nós temos uma coisa importante. Na verdade, eu queria colocar uma questão de ordem que o Mai ou o Eduardo podem esclarecer. Questão de ordem de prioridade. É, porque até onde eu sei, atrelado à proposta de 14%, que nem é 14%, talvez seja aquela escalonada, está em possibilidade de conceder qualquer benefício. e o desdobramento ou ampliação da carreira não seria um benefício? Tá, entendi. Seria isso, hein? Peraí, tem que falar no micro, mas isso é questão de ordem? Pois é, eu gostaria do esclarecimento se possível. Entendi, é porque a questão de ordem tem a ver com o Região. Não, não, sobre a impossibilidade de encaminhamento da proposta dele, porque já que está atrelado ao 14%. Ah, tá, entendi, entendi. Se passar o 14% também, essa questão da impossibilidade de benefícios, a proposta dele é impossível de encaminhar. Eu tenho uma dúvida. Ele falou o seguinte, eu vou traduzir. Ele vai traduzir, peraí. O que ele falou foi o seguinte, com o regime de recuperação fiscal, não pode ter nenhum benefício para o servidor do ponto de vista de carreira, certo? Aham. E a questão de ampliar dois padrões seriam enquadrados na mesma hora e os auditores, geralmente fica dois auditores ou três, ou sei, eles já chegariam que bateria na porta e falaram, opa, se o Estado não voltar atrás, ele sai do regime de recuperação fiscal e não recebe mais nenhum tostão do governo federal. Eu tenho uma dúvida, e esse negócio aí que eu ventilei da ampliação da carreira, isso teria que ser através de resolução do Procurador-Geral ou projeto de lei? Resolução. Nosso carreira toda é resolução. Tá? Vamos. Já tentamos, viu? Várias vezes. Tentamos, esticar. Sabe por que a gente tentou? Porque como o povo estava parado, pelo menos para andar, né? Você está andando na sua carreira. Mas eles não topam de jeito nenhum. Ainda fala que a carreira é o crescimento vegetativo da folha é 8%, que é um absurdo, que não tem como para explodir, tem que mudar, esse ano vai ter que sentar com o sindicato e fazer, enfim, eles estão tocando o terror no negócio da carreira. Agora que fala carreira, os caras arrepiam. É verdade. Vai, Val. A minha sugestão é que a gente foque na carreira sem criar outras condições, porque, assim, ela já é, está difícil por si só. E aos poucos, quando acontecer esse 14%, se acontecer, a gente pensa numa outra alternativa ou busca-se uma outra forma. Eu gostaria de ter todas, mas é porque eu acho que a carreira anda tão difícil de caminhar um pouquinho que se a gente criar muita coisa, já não anda. E, às vezes, eu fico pensando se batalhar esse destravamento aos poucos, pelo menos fechar 2018 e aos poucos a gente ir discutindo isso. Porque se a gente ficar discutindo para esperar achar uma solução para depois começar a andar, eu acho também que demora demais. Então, assim, teria que conseguir fazer as duas coisas, caminhar e discutir. Para a gente ficar no meio a meio, digamos. Val, nós concordamos com você e quem é que está o próximo aí na linha, mas só para deixar, assim, um ponto importante para vocês, na última reunião com o Procurador-Geral de Justiça, quando nós tivemos a confirmação dele de que iria fazer a nomeação, desculpa, nomeação não, a promoção horizontal dos colegas de setembro a dezembro, nós arrancamos na unha, porque não queriam fazer nem essa. Nossa, Alan, fecha 2018, pelo menos, dentro das promoções horizontais, promoções e progressões. a promoção vertical realmente não foi possível, mas foi disputa, assim, com outros membros da administração superior que falavam com o Toné, assim, não faça isso. E a gente falando, faça, não faça, faça, não faça, fez. Então, assim, então, é o caso de a gente realmente ir mineiramente obtendo essas. Por que que eu gosto de separar isso? Separar o que que eu julgo que a gente tem que ir a todo vapor e o que que eu acho que a gente pode ir pelas beiradas. Primeiro lugar, carreira, ela já tem, ela já está sedimentada, já está estabelecida e uma hora preenchidos os requisitos, os colegas vão. O que nós precisamos é, eventualmente, nós conseguimos a partir de 2016, aquilo que a Glaucia está apontando, evitar perdas inflacionárias. Então, em cima de data base, a gente tem que ir com tudo e não tem que abrir mão de data base, não tem que abrir mão de qualquer reposição, porque ela, em primeiro lugar, ela atende 100% da categoria. Então, a data base, ela é, na minha opinião, a principal reivindicação da categoria, porque ela atende 100% da categoria. Segundo, porque se nós deixarmos acumular perdas inflacionárias, nós temos o problema de ter que depois, como eu estava fazendo agora, Glaucia, nós temos que ir lá e tentar negociar essas perdas sem muitos instrumentos jurídicos que nos garantam obtê-la. Já a carreira, como há uma previsão, já está uma sedimentação, por mais travada e difícil que ela seja, nós conseguimos fazer movimentos que levem à promoção. Ou, no final das contas, se a gente não conseguir isso, como tem uma regulamentação muito forte, muito firme, na verdade, nós podemos, até o que nós nunca queremos, nunca desejamos, nunca fizemos, porque não precisou também, podemos ter a requerer judicialmente. Já esse passivo inflacionário, isso é a coisa mais difícil que tem. Microfone de novo para a Val. Por enquanto, nós só temos duas propostas de encaminhamento, a do Fernando e a da Glaucia. Oi, Eduardo, eu concordo assim, mil por cento com o que você falou. Eu nem gosto assim, de estabelecer prioridades entre uma e outra, porque eu acho que todas são importantes. Mas eu sinto que a gente está deixando a carreira distanciar demais. assim, olha só, dois anos, nós estamos com quatro editais atrasados. Então, assim, eu super concordo com o que você falou e não penso em prioridades, porque isso me incomoda quando a gente coloca prioridades. Mas também deixar distanciar muito é agoniante para quem está do lado de cá e assim, esperando por isso. Acho que desde que eu entrei no MP, eu estou me preparando para isso. E aí, a hora que chega a sua vez, e aí eu estou falando, egoísta também te falando, mas assim, eu seria hipócrita se eu não estivesse assumindo isso, é muito ruim. É muito ruim. A sensação é de que, assim, não se fala mais isso, não se prioriza isso. Criou-se uma distância muito grande, assim, quatro, 2018, é muito ruim. Mas a data base estava para e passo também, né? A data base também é de 2018, 2018, 2019. Então, a data base também é para e passo. Nós também não gostamos de estabelecer prioridades, mas os cenários te indicam, às vezes, caminhar para cá, outra hora para lá. No ano passado, por exemplo, nós conseguimos mais, nós conseguimos mais, por essa forma de agir, obter as promoções, que você lembra que elas eram de 2017. No ano passado, nós conseguimos que as promoções todas viessem e não conseguimos outra base no ano passado. Entendeu? Então, assim, a hora que vai uma coisa, tem a hora que vai outra, tem a hora que vai uma coisa, tem a hora que vai outra. Então, a gente tem que ir, e o Eduardo vai falar aqui na questão dos riscos que nós estamos correndo, a RRF, para mim, é um risco, não só pelos benefícios que ela traz, mas porque o governador, coincidentemente, e para mim não há coincidência nenhuma no ato dele, deixou para encaminhar, ou vai deixar para encaminhar a RRF, em cima dos projetos de recomposição. Por que eu estou falando isso? Porque ele sabe que nós vamos lutar contra a RRF, ok? Mas ele colocou dois projetos do MP, do TJ, Assembleia Legislativa e TCE, projeto de recomposição dos servidores, ok? Aí, na hora que a gente gritar, minha preocupação é essa, Eduardo, na hora que a gente gritar assim, RRF não, aí ele grita de lá assim, data base também não. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com o povo na rua? Nós vamos continuar brigando lá? Mas e o... Não, peraí, deixa eu só terminar um pouquinho. Então, o jogo político, Val, não pode ser descartado. Então, assim, eu te entendo, não vamos estabelecer prioridade, o sindicato nunca fez isso, por isso que a pauta aqui é completa. A pauta só tem uma ordem, porque a gente tem que escrever lá na pauta, mas o certo era ela ser circular, não tem hierarquia. Contudo, os ambientes políticos favorecem determinadas coisas e não outras. Nós vamos ter que ter muita habilidade para discutir RRF num ambiente onde nosso projeto de data base está lá, onde nós queremos uma coisa, o governador também quer, mas os nossos interesses são antagônicos. E aí? Nós vamos bater o pé a qualquer custo de um lado e ele bate o pé a qualquer custo do outro? Até quando nós vamos aguentar? Quem está melhor nessa queda de braços? Então, nós vamos ter que analisar esse ambiente político ali. Tá? Fala, Du. Bom. Ah, não, desculpa. Sandra, por favor. Sandra, aqui do Ministério Público da... Capitar. ...de Asador, no Capitar. Então, gente, a meu ver, a questão do número de vagas é essencial para a gente nesse momento. Eu acho que é uma luta, sim, que a gente tem que encarar mesmo. Agora, eu não sei se é o momento certo de falar o que eu vou falar, mas eu me sinto, assim, no compromisso de representar algumas pessoas que eu sei que é a maioria da nossa classe, né? Eu sou das seis horas. Então, na iminência de uma perda de direitos, na iminência de uma certa série de problemas que a gente está listando aqui, vocês já imaginaram quem está nas seis horas, né? Então, eu só quero pontuar, não sei se seria questão nessa pauta SUS aí, mas eu não posso esquecer das pessoas que, como eu, fazem as seis horas e que eu gostaria de reivindicar junto ao procurador que a gente pudesse ter a possibilidade de escolher novamente as sete horas, entendeu? De reopção. Porque quando eles fizeram isso, eles fecharam completamente esse panorama para a gente. E as coisas mudam. Então, quer dizer, há dez anos eu tinha uma situação, hoje eu tenho outra. Então, por que fechar essas portas para quem tem seis horas? Só isso. Então, essa é uma proposta de encaminhamento sua. Que o sindicato reveja sua posição pela reivindicar a reopção para sete horas. Tá. Então, são três propostas até agora. Pode ir, Glócia. Durante essa semana a gente teve algumas reuniões porque lá em Neves divididos os prédios um fica no fórum cada um num lugar. E a gente teve algumas reuniões lá e o pessoal lá chegou a gente levantou essa questão dos três anos 23% que a gente acabou recebendo aí nem metade. Enfim, eles chegam... Eu particularmente não sou a favor, mas estou trazendo aí a questão do pessoal lá que é a favor. Eles chegaram a falar que os auxílios seriam muito mais fáceis conseguir aumentos nos auxílios. Então, para tentar pegar esse valor valor do 14% e tentar levar eles para os auxílios. Eu particularmente não sou a favor porque eu acho que os auxílios quando se aposenta você perde aquilo ali tudo e o 14% seria um direito que a gente levaria para a aposentadoria. Então, eu estou pensando lá na frente pessoalmente eu não sou a favor, só que o pessoal de lá foi a favor disso. Eu perdi essa questão deles. Outra questão que eu estou falando muito lá seria que a data base está atrelada ao IPCA. Se a data base 2020 ele falou não, vamos bater essa data base 2020 antes da eleição do PGJ. Sim. Se isso não sair antes do PGJ mas sair no início do ano que vem a gente não teria perda por causa da reputação. Se a progressão horizontal não sair igual esse período ela não saísse agora e viesse a sair em julho a gente não teria perda por causa de uma recomposição inflacionária. Agora o que o pessoal lá está desesperado é a progressão vertical. Por quê? Porque a progressão vertical ela cria uma insegurança jurídica uma insegurança pessoal tremenda uma insegurança assim uma coisa enorme. porque o pessoal vira e fala ô Glaucia você está dentro que não sei o que curso agora porque eu ainda não fiz eu viro e falo não mas tipo eu não tenho para você fazer curso para o novo plano entrar aí agora você faz dez cursos sequenciais faz vinte pós-graduações e o plano muda e você ficou aí dois três anos da sua carreira batendo numa coisa que vai ser anulada e tudo mais então eles fizeram essa pergunta que sindicato o que que eu faço para uma coisa que eu só vou concorrer efetivamente em dois mil e vinte eu não eu sou mais antiga é tudo mas o pessoal lá é mais novo então eles colocaram aí o que que eu faço eu faço dez questão aí que é é tem alguém ganhando aí por trás desses cursinhos é é uma questão moralmente que tem que ser discutida né eu 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 tô aí com mais de dez pós seis sequenciais e tudo mas eu falo que é uma questão moralmente que não tá correto entendeu apesar de eu tá indo no né no ritmo do imoral não tudo perguntar lá pra eles te falarem entendeu é outra a Mourinho tem a resposta completa oi a Mourinho tem a resposta certinha só que não né é fala outra Glaucia outra questão que eles falaram lá o analista vai ser substituído pelo assessor não tem como voltar a isso mais é algo perdido os oficiais estão questionando lá os oficiais estão questionando lá porque os professores os promotores já estão contratando terceirizados e eles estão efetuando as funções próprias do oficial então promotorias lá já com dois terceirizados fazendo todo o trabalho do oficial então eles estão com muita insegurança em relação o analista já se ferrou pronto acabou agora eles estão com medo de se ferrarem também porque aí o assessor viria pro lugar do analista e o terceirizado viria pro lugar do oficial chegou a se falar que agora teria apenas o último concurso do MP por causa dessa questão dos terceirizados outra pauta lá que a gente discutiu lá foi a questão a remoções para procuradoria já houve a resolução aí já proibiu tudo parece que não houve qualquer não houve ninguém contra não se levantou nada em relação a isso por que não se levantou nada em relação a proibição de remoções para procuradoria coisa é não 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 são duas coisas diferentes teve uma resolução que de 2019 que falou não vai não vai haver remoções para a procuradoria e outra questão é a remoção para BH entendeu então da procuradoria já foi efetivada tudo não houve questionamento ninguém iria mais ser escolhido para procuradoria por que que não houve qualquer levantamento e o segundo né é por que que não não está havendo questionamentos em relação a não abertura de vagas para BH especificamente eu acho que a pauta das nossas reuniões lá foi mais ou menos essa eu só penso o seguinte é porque nós temos as propostas de encaminhamento né de votação de pauta e essa aqui são esclarecimentos posso colocar isso aqui dentro da parte de esclarecimento e depois a votação é outra né tá entendi não é porque nós temos aqui tem coisas não isso aqui não tem jeito de colocar não é porque tem como eu estou te falando tem coisas a indústria da aposta está dentro do descrotevamento da carreira não não eu vou propor tem coisas que eu eu particularmente não tá aqui ó 4% tá aqui negociação eu vou propor já tem coisas que eu não concordo eu não concordo eu tô colocando aí eu vou te responder o pessoal de Neves não mas são as coisas que eles têm razão em parte veja bem vou tentar lembrar de todos os pontos você vai me lembrando dos que ficaram faltando tá vamos falar dos auxílios quando ele fala assim podia tentar recompor em cima da alimentação do saúde do alimentação não porque eles vão tentar recompor também deles também então a gente gastar cartuchos entendeu mas com isso nós vamos estar perdendo moeda de troca em cima de outra luta que ele vai poder mandar o projeto de lei que ele vai ter legitimidade depois eu vou explicar o que está para acontecer aí no Supremo que o procurador não vai poder mais mandar data base vocês não sabem disso isso aí vai caminhar para isso só o governador então essa parte de perdas ele pode mandar quer reajuste não vai chamar data base mais perda então isso aí eu concordo vamos botar na pauta as perdas vamos calcular direitinho né mãe vamos pedir para calcular porque eles vão estudar esse minuto onde vocês tiraram esse nome então a gente tem aquela A e tal e a gente também faz um levantamento de 2014 para cá isso sim no caso dos auxílios o que que acontece não vamos entrar não vamos barganhar em cima das perdas deles não concordo com você não é uma boa não explique para eles por que porque naturalmente os promotores com a perda da PAI dessas os procuradores com a perda da PAI e alguns promotores não antigos eles estão buscando outras formas de o salário está melhor certo gente então uma das formas é de se aumentar os auxílios entendeu e o alimentação é um deles tanto que o ano passado nós tivemos um auxílio maior de alimentação e foi tranquilo de negociar a gente pediu o X veio mais certo porque está atrelado com eles está atrelado com eles então nesse ponto diga a eles que fiquem tranquilos que pode vir até mais que o percentual que a gente pede de recomposição e acredito que venha bem mais tá que é custeio custeio não entra na lei de recomposição fiscal gente vamos prestar atenção aqui vamos ligar LRF LRF né então é o seguinte a melhor a melhor estratégia Glaucia é colocar a sua proposta e a proposta deles de recomposição de perdas tá vai pra pauta a gente põe pra votação e não mexe nos auxílios deixa o auxílio como recomposição se vier mais lindo mas não vou misturar uma coisa com outra não entendeu agora eu vou contar a historinha duas histórias as histórias das ameaças ao plano de carreira e depois eu vou falar um pouquinho sobre a decisão que teve no Rio Grande do Sul a respeito da data base bem rápido vou tentar resumir o máximo que eu puder a situação da carreira igual eu falei gente a nossa carreira tá sob ameaça nós estamos discutindo com a procuradoria formas de se acabar com essa indústria da pós e indústria de custos de sequenciais e o pessoal descobriu agora o sequencial nem pós não é mais não porque o sequencial é mais fácil dá mais ponto então tem que ter uma forma de isso acabar e nós precisamos de mais vaga nós precisamos nem que se mude essa resolução essa bem maldita resolução mas nós precisamos de ter mais vagas do jeito que está não pode ficar isso sim eu considero embora o Maia não goste de falar muito de prioridade tem coisas que realmente não tem como não chamar de prioridade data base carreira são não tem jeito gente é a nossa vida a data base da carreira é essencial a remoção também viu gente tá me assistindo lá que sempre nos cobra e tudo que é isso ah tá do ah beleza então assim nós temos que ter umas demandas que realmente são muito importantes nós vamos pra quatro editais igual falou quatro editais é muita coisa né quatro então nós temos que tentar nós temos que acertar pelo menos dois eu tô sendo até otimista que acertar dois não queria acertar só dois mil dezoito não pelo menos dar mais um pulo pra lá aproveitando que deu do mer 2.79 quanto que deu um no índice da lei nós estamos com acho que 1.79 1.79 então tem uma folguinha aí se tem uma folguinha vamos não tem mais vagas vamos vamos dar uma mexida pra aproveitar que os ventos estão bons porque os ventos podem piorar eles estão querendo mexer no plano de carreira tá no plano federal então nem se fala todo momento se fala que o servidor é isso que o servidor é aquilo que o servidor é parasita que o plano de carreira é insustentável é isso aquilo então nós temos que concentrar sim temos que dar uma atenção especial ao plano de carreira tá a data base nem se fala remoções as pessoas estão sofrendo muito nós vamos fazer esse trabalho com relação a carreira cadê o Fernando o Fernando saiu né o Fernando aqui o esticar a carreira não tem espaço de jeito não sabe por quê ele tira o nosso foco de negociar mais vagas né ele acaba tirando o foco e fala pra mim se eu sou que monte com a cabeça né microfone pra ele por favor não faz isso não pelo amor de Deus como é que é não pode nem grava peraí desgrava isso fala em off aí só pra mim só pra mim eu escutar sei isso que eu tô entendendo não fala só remédio rar e que담� o o que a a E aí Aqui, ó Quando Essa questão de terceirizados Eu tenho acompanhado os encontros regionais Meu Deus, infelizmente E nós vamos lutar contra isso É um fato Que tá acontecendo e tá crescendo Cada vez mais Até repórter da TTI vai me perguntar Ah, o número de terceirizados Tá crescendo, substituindo oficiais As promotores E foi na época do Miseria Lá do trem lá, a mulher aproveitou E já fez um levantamento De tudo no apanhado E tem isso aí também? Eu falei, tem Mas assim Nós estamos lutando contra Contra recrutamento amplo Tudo Então até a população já está enxergando isso E pro servidor é terrível Você chega em determinados Lugares e comarcas Eles estão Primeiro faz Estão loucos pra fazer secretaria única De oficiais E... Exato Já coloca tudo Foi Foi Aí faz a secretaria única Aí já coloca também ali dentro Terceirizados Isso já começa Uma questão de... Exato Microfone pra graça Isso Isso Então o que que acontece? Essa questão da terceirização É seríssima Porque no caso do analista A carreira do oficial Que me perguntou assim Esse deve ser o último concurso? Provavelmente 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 seja o último concurso oficial E entre também na extinção Igual o nosso Os analistas A gente vai andar com aquele negócio Do... De extinção Do WWF Que negócio E... E oficial também Resumindo Já não tem agente O... Vossa excelência já foi extinto O... O analista foi extinto Agora o oficial está em processo de extinção Vocês tem dúvida que tem processo de extinção? Essa casa vai ser uma casa de terceiros Dados e amplos? É isso? Vamos projetar ela pra daqui 25 anos? Dez anos? Não, ele já tá com o microfone Entendeu? Eu tô esperando ele falar Então assim Uma situação terrível Qual que é a outra? Ah, só terminar de falar Remoção pra procuradoria Eu tenho que estudar Confesso que eu não tava nem sabendo Não, não tem a menor ideia disso aí Eu podia jogar verde aqui E falar assim Não, já estamos estudando Não tô nem sabendo disso Essa resolução aqui Eu não tenho a menor ideia dela Não sei nem o que que é isso Agora pra BH Pra BH Responde de pronto Quando eu perguntei Pra administração E pro Heleno Qual o porquê Por que que não tem vaca pra BH Ele disse assim Que aqui a gente fez o PA Aqui tá sobrando Aqui a gente tá fazendo Um exclamamento Porque tem Uma relocação Porque tem lugar que tá ocioso O servidor não tá fazendo Nada E tem lugar que tá faltando Então ele falou que tem Muitos servidores aqui Entendeu? Peraí que tem outra Tem gente inscrita aqui Pessoal Quem for falar Quem for falar Vamos inscrever Então Escreve aqui Então Então não vamos azedar Então não vamos azedar Agora não Vamos seguir os colegas Tá ligado Eu acho que eu respondi As que Tinha que responder Ficou algum? Você lembrou? Essa pergunta Que eu mais recebo Acredito que o mais Também recebo E não dá pra cravar Eu não posso falar Pra pessoa Se não faz o curso Gente E eles respondem A mesma coisa lá A hora que você liga pra lá Ô Eduardo Liga esse assunto então Roubar a vez do colega aqui Ou não Pela ordem Pela ordem Tá funcionando Pode falar Aumenta o microfone Pra mim Ronaldo Por favor Sobre a possibilidade De incluir na plauta A tratativa Da consolidação Do teletrabalho Porque Por hora Ainda não gera Um direito Do servidor E nem uma obrigação Da instituição Tá funcionando Mas Pra haver uma regulamentação A consolidação O que que poderia Fazer apreciação Sobre o assunto Entrou como pauta Bom É O teletrabalho Ele tem sido feito Em forma piloto E já passou até o prazo Né É De testes E quando a gente Comenta com eles E agora Não A gente tá Terminando os estudos E coletando os dados Tem um nome Mais técnico Pra isso Eles estão fazendo Um estudo Do resultado Desse teletrabalho Nos locais Que eles implantaram Nos projetos Piloto Sim Não Entendi Entendi É Néves caminhou muito bem Foi muito elogiado Né O Navec Foi Navec Ou não É Navec Então assim Tem lugares Que eu acho Que tá pra implementar A qualquer momento Só que O que que eles Disseram Eles precisam Desses estudos Para poderem Implementar O problema Que quando é implementar Mas implementa geral Não é implementar Geral que eu falo assim Publica a resolução Já vale Para todo mundo Já inicia Sabe E não fica no período de teste Porque até então Nós não temos Nenhuma resolução Formal Né Com todos os requisitos Que ela tem em construção E essa construção Tem que Ter a participação Do sindicato também Porque pode ter coisa Lá na resolução Do teletrabalho Que nós podemos Não concordar Nós podemos dizer Não, isso aqui não Eu não tenho dúvidas Que o teletrabalho Vai ser implementado Ele teve muita resistência Glaucio Muita 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 Até o doutor Toné Assumiu que ele não Estava convencido Até uns seis meses atrás O Helena A gente percebe A resistência dele Até hoje É visível isso Né É bem visível A resistência Do Helena Ao teletrabalho Ele fala Por mais que ele fale Que isso não funciona Em alguns casos A gente vê que ele tem Um pouquinho de resistência Ao teletrabalho O doutor Toné Já não tem tanta Não E a administração Meio Não Ela é a favor Apesar de ter Problemas pontuais Eu já falei Na criminal Eu acredito Que o teletrabalho Vai vingar sim E é excepcional É a modernidade Precisamos até De aprimorar O máximo possível Para permitir Que sejam Seguidos exemplos De outros órgãos Que estão há mais tempo Que o Ministério Público Para poder implantar O teletrabalho Só voltando um pouco Na pergunta Voltando um pouquinho Na pergunta Em relação a essa questão Do plano de carreira Se muda Se não muda Quando você está Na regra atual Você segue Hoje nós fazemos cursos E aí acreditamos Que a gente tem que Seguir a regra atual Então eu penso Que se houver Algum movimento Nesse sentido De mudar Nós temos que batalhar Para que as titulações Que foram feitas Durante esse período Elas sejam Aproveitadas De alguma forma Ou que Respeitem A regra atual Porque mudar A regra Durante o jogo Fica um pouco Até desleal Com a gente Que não sabe O que fazer Porque faz Não faz Aí você Segue o caminho Vamos fazer E depois de repente Se perde Se perde Tudo isso Assim Acho que Nesse sentido A gente tem Que batalhar Isso Eu não sei Se o Maia Está presente Mas o Charles Acho que estava Na reunião Foi falado Que se manteria Assim Se respeitaria Os cursos Que foram feitos E teria uma regra De transição Quem tivesse matriculado Até isso Ainda entraria Não é nem concluído Vai ser matriculado No curso Então Respeitaria Só que a gente Só A gente tem que ver No papel Isso Né gente Uma coisa É a reunião De boca Eu já São 15 anos De sindicato Fala nisso Esse ano Nós estamos fazendo 15 anos É debutante Vai ter festa De debutante Com bolo Com valsa A Grazi Coloca o vestido Nós vamos chamar Um ator global Para dançar com ela Oh meu Deus Não mas Vão ter mesmo Comemorações Porque Hoje É um sindicato Jovem Pra você ter uma ideia Ou seja Os meio de 30 anos E o nosso sindicato Com apenas 15 anos Hoje é o maior sindicato De servidores De ministério público Do Brasil Então isso é Para comemorar mesmo E a gente tem Procurado Sempre aperfeiçoar Sempre aprender Com vocês também E com a maior Transparência possível Porque A gente quer estar aqui Junto e misturado Somando forças Ouvindo Trazendo os servidores Para casa Estou muito feliz De ver hoje O espaço do Otato Vocês conhecendo As novas instalações Espero que tenham gostado Da casa A gente saia de pertinho Mas não teve jeito O prédio Para paixão Como diz A novela Antiga Mas assim É muito É muito gratificante Ver isso aqui É triste pra gente Quando a gente faz A GE com 3 pessoas Às vezes Das 3 pessoas Tem dois diretor E um funcionário Eu falo Meu Deus A gente gosta De a GE Assim cheias Gente Em pé É gratificante Por quê? Porque é a participação De vocês O sindicato Eu costumo dizer Pra todo mundo O sindicato Não somos nós Somos todos nós Aqui Não somos só aqui Eu, Maia Eulália Ana E Cajá E toda a diretoria E os regionais Não Somos todos nós Sem a força De vocês O sindicato Não é nada Ninguém Por isso que É importante Presença de vocês E agradeço Mais uma vez Isso Vamos partir Pra Acho que Quem Passos Só complementando O que a Glaucia Falou As remoções Pra procuradoria Tá na própria Resolução Que trata Das remoções Impede Que tenha Remoção Pra lá Na opinião Do sindicato Esse atraso Na carreira E tudo é Pra preparar Pra um novo Plano de carreira Que a pessoa Vai ficando Tão perdida Tão perdida Que ela acaba Aceitando O que vier É isso A gente Não tá vendo Nada Então vamos Pegar um novo Plano de carreira Pra que se darei Algum apoio É, pode ser um bode Na sala Como a gente Costuma dizer Você coloca Alguma coisa Bem ruim Pra você aceitar A menos ruim Exatamente A gente questionou Muito isso Lá Na Nas nossas reuniões Nos debates Que a gente teve lá Porque o pessoal Alguns Estão travados E falaram Eu não vou Fazer Dez sequenciais E não vou Fazer Dez Pós-graduações Pra passar Nessa progressão Vertical Isso Não é moral E a gente Precisa Ver um novo Plano de carreira Para acabar Com isso Só que Eles esquecem Que o novo Plano de carreira Que foi Que foi Prometido Nas reuniões Para os promotores Na última eleição Era o seguinte As progressões Horizontais E as datas Bases Estão acabando Com o dinheiro Que seriam direcionados Aos promotores Entendeu Na época Eu lembro Que eu ficava Num local Assim Que dava Tipo assim De frente Para a sala De reuniões Que os procuradores Iam lá Apresentar As propostas E todos E todos os procuradores Bateram nisso O plano de carreira Dos servidores É muito bom E está atrapalhando Um aumento Da progressão Dos promotores Então Aí os Servidores Estão nessa questão Não Glauça Mas eu já estou Travada Eu não vou fazer Dez cursos Sequenciais Mas dez cursos De pós-graduação Eu quero um novo Plano de carreira Para que eu possa Subir Alguma coisa Aí é que veio A pergunta Assim Que eu acho Que foi a pergunta Central Foi a pergunta Central Das reuniões Ô Glauça Mas Tá A gente está discutindo Substituir Um plano de carreira Pelo quê? Porque eu vou ficar Discutindo uma coisa Assim Para trocar por algo Que eu nem sei O que é Então Então a gente Não tem que exigir A gente não precisa exigir Que haja uma clareza Da administração Porque desde o ano passado O doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto Aquele que fez o vídeo Falando das Das castas E tudo Esse promotor Falou Que já existe Um novo Um novo plano de carreira Prontinho Prontinho Ele ainda falou Glauça Tipo assim Vai acabar Com vocês E tudo Então Tipo assim O que a gente tem É boatos De alguns promotores De como é O novo plano de carreira Eu acho que Será que a gente Não precisaria Forçar um pouquinho Para a gente saber Com o que Que é Que a gente está mexendo Ah vamos Vamos substituir O plano Mas substituir Mas substituir Pelo que Não precisa De uma clareza Maior Nisso aí E aí No momento Que a gente Consegue Essa clareza Aí uma outra coisa Que a gente Entendeu lá Que a gente Tinha que exigir É Caso Seja Necessário Caso Não haja Outra Maneira A não ser Que exista Um novo plano Que esse novo plano Seja construído De forma Democrática Com o sindicato E com todos Os servidores Entendeu Exigir Da procuradoria Que Caso exista Esse novo plano De carreira Que ele seja Construído De uma forma Democrática Junto com os servidores Entendeu É Nossa questão Aí Eu queria acrescentar Só um Coisinha aqui Nas palavras Da Glaucia Nós temos Que ter muito cuidado Com isso É Ficar Pleiteando Um plano De carreira Na crise Que nós estamos Isso aí Não é nem um tiro No pé não É na cabeça É suicídio Porque não Não vai ser bom Todo mundo sabe Que não vai ser bom E outra coisa Para quem é oficial É pior ainda Pelas conversas Assim Que a gente Já ouviu falar Eles querem Diminuir mais O final da carreira De oficial Ou seja O analista Vai até Uma certa Um certo nível E oficial Para antes Então não vai ser bom Gente Isso aí De querer Mudar Plano de carreira Para mim Eu acho Que é o fim É Eu acho Que não Pessoal Desculpa Lala Pode continuar Não Era só isso mesmo Isso pessoal Inclusive Já foi deliberado Em assembleia geral Da categoria Que nós Não iríamos Ingressar Com esse tema De reforma Da nossa carreira Enquanto o estado Estivesse em crise Porque não se faz Nada Para aumentar Os ganhos De uma carreira Em tempos De crise Porque isso vai Só na visão Dos economistas Ou pelo menos Dos ortodoxos Economistas ortodoxos Vai aumentar O problema E não Diminui-lo Então aqueles Colegas Que acham Que alguma Proposta Que viria Da Procuradoria Geral De Justiça Que não seja Simplesmente Isso nós Falamos Em homenagem É só Para discutir A forma De ingresso Que é Após graduação E tal Outras mudanças Que não sejam Essas Vão ser Exatamente Prejudiciais E só Para aderir Ao que o Eduardo Já falou Com relação A esse tema Que você Perguntou Sempre que me Perguntam Glaucia Se eu tenho Que fazer Ou não Eu digo o seguinte Primeiro lugar Essa é uma responsabilidade Sua com a sua carreira O sindicato Não pode Se responsabilizar Mas como colega Eu posso Sim ajudar A pensar Como colega Eu ajudo Da seguinte forma Hoje A regra É essa Pode ser Que ela mude Pode ser Que ela não mude Daqui a dois anos Quando esse colega Aí falou Que ele vai estar Apto para concorrer Se ele não fez Nada agora E A regra Não mudou Ele vai estar Apto Ele não vai estar Apto Então ele precisa Fazer agora O que está sendo Pedido agora Né E Se houver Mudanças E isso Eu já insisti Muito nas reuniões Com a Procuradoria Geral De Justiça E vocês se lembram Que em 2013 Nós vimos Uma mudança Significativa Nas nossas carreiras Com a resolução 75 de 2013 Que foi aprovada Pelo Carlos André Que foi inclusive A que instituiu O número de vagas Nas classes Posteriores Onde o Procurador Geral instituiu Uma resolução Que foi a 64 Que nós lutamos Contra ela Dizendo que Naquela legislação De regras Que ele tem Super preparado Super preparado Ou mal preparado Porque mal preparado Ele não vai entrar Simples assim Vamos votar Então naquele momento De liberar De liberar mais vagas Vai fazendo bastidores Também lá dentro Só uma licença E o interessante Muito boa Vocês podem Vocês podem Pesquisar Todos os ministérios Do Brasil A gente é consultado O tempo todo Passa o plano De vocês pra gente A gente passa Aí você fala Meu Deus Esse plano é maravilhoso Você entendeu O nosso plano É Só que ele precisa ser aplicado Só que ele precisa ser aplicado É isso Mudar é pior Agora mudar Falar em mudança De jeito nenhum E vamos aproveitar Sabe por quê? Esse ano é ano De eleição Pro Procurador-Geral De Justiça Então é um ano Que a Procuradoria Vai entrar em modo Eleição Acho que em junho E aí já não tem Clima mais Pra discutir Muita coisa não Ótimo E joga isso Pra outro Procurador E aí é outra briga Então é um ano Bom pra gente Não mexer Plano no sentido De De Malefícios Pro servidor Se a gente conseguir Trabalhar nos bastidores Vagas Aí Ótimo Vagas Eu nem mexer no plano não Trabalhar vagas Vamos aumentar o número de vagas Vamos negociar aí O que pode ser feito Né A resolução pode ser mudada Não pode? Então Nós podemos mudar a resolução Né Os promotores aí Que conversam com a gente Tá falando do Jarbas Seria aí o Nosso próximo PGJ Né Vários promotores aí Parece que estão de acordo Não sei Eleição Eleição é uma coisa que Não se discute Mas a questão é Jarbas estaria voltando aí Ano que vem De todo o histórico aí Que teve de Jarbas E tudo Em relação ao sindicato Perspectiva positiva Perspectiva que vai voltar Aquela questão histórica negativa Qual que é a perspectiva De Jarbas Para vocês Quer falar? Eu vou falar Pode ser Fala outra Bom Eu passei por todos Os procuradores gerais De 2002 Para cá Como no sindicato 2005 Para cá Como no sindicato Né Alceu Jarbas Nos dois mandatos Carlos André E agora recente O O doutor Toné Cada um tem o seu estilo Né O Jarbas Fez uma gestão Boa Teve uma Uma participação Terrível Na greve Botou Gasolina Nas coisas Foi extremamente Grosseiro Desrespeitou O sindicato Ao dizer que Os cães lá Da caravana Passam Aquilo ele pegou Muito mal Mas aquilo O que ele estava fazendo? Ele estava jogando Para Galera Deve Né Olha Eu não sei Se o Jarbas Seu franco Favorito Não Por que Que eu te falo Isso? E eu não tenho Nada contra Não Temos um Excelente Emocionamento De anos Né Porque A eleição agora Não sei se todos Sabem Ela envolve promotores E a partir do momento Que envolve promotores Você tem um universo Maior E pulveriza Sabe, Lausa? No que pulveriza Você tem mais concorrência Então você pode ter Mas ele vai enfrentar Por exemplo Dentro do Do grupo Que já esteve com ele Né Ele pode ter candidatos ali Disputando com ele Disputando para ser Não é nem para Para fechar a lista Não Pode ter gente Que foi da administração dele E vai ter Que quer ser E já está articulando Com o governador Isso Da mesma forma Que o Toneto Está articulando Também Andando de mão Pegada com o governador Ele não esconde isso Com ninguém Ele está de lado Para baixo Para cima Ontem ele Acabei de sair do governador Agora Ele também está articulando Os nomes deles E vai ter os tradicionais Candidatos Que a gente sempre sabe que tem Agora Essa questão de política Da casa É difícil de falar Sabe Porque É complicado Outra coisa O tempo que o Jarbas Foi Procurador-geral Era um tempo De vacas gordas Né Muito gordas Né É um tempo assim Que tudo estava lindo Maravilhoso Aquela coisa do choque de gestão Ele com relacionamento Maravilhoso Com a S Com a Anastasia Enfim Com a Andréia Com a Renata Vilena Eu estou falando Em termos de poder Depois começou Um negócio complicado E hoje nós estamos vivendo Um cenário Que é Extremamente perverso Um cenário Terrível Então eu não sei Sinceramente Eu Desde a primeira gestão Falo assim Qual que é o melhor Procurador-geral Para a gente É nenhum Enquanto a gente não vota Para o Procurador-geral Que a partir do momento Que você votar Para o Procurador-geral Você sim Vai poder ter voz ali Ele vai te visitar Ele vai lá Tudo bem Eu vim aqui Quero ver os anseios Dos servidores E vocês como órgão De representar As atividades Mas enquanto não formos Eu acho que Não dá para cravar Não Você pode cravar Ou menos pior Não sei se eu posso Usar esse termo Não sei Porque a prioridade Vai ser o que? Membro 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 E se sobrar um pouquinho Membro de novo Aí vai ser Eu estou falando mentira? Não estou Está gravando Pode ter Acho que tem que estar Promotando Assistindo Tudo bom Então assim Não dá para gravar Eu posso Segurar Ativo Em relacionamento Com todos Os procuradores-gerais Eu costumo dizer o seguinte A gente tem os embates Mas são embates Em alto nível Não são embates Pessoais Com algumas raras Exceções Quando a situação Exige Exatamente Mas assim Os embates São entre instituições Nós estamos defendendo Os direitos dos servidores E ele Está defendendo mais Por mais que seja o chefe Da instituição E devesse defender Eu estou falando dele E não estou pensando Em ficar ninguém mesmo Quem estiver lá Na cadeira De procurador-geral Ele não vai tratar Com Como se chama? Com isonomia Não vai não Muita gente pedia Hoje Não se fala Ah nós temos que ter isonomia Temos Tem que ter Mas na realidade Nós não votamos Né Nós não votamos Então por isso E antes a gente Ouvia cada desaforo Mas então você faz concurso Para membro Aí no outro dia Já respondi Então você faz concurso Para servidor Que está falando Que o plano nosso Era isso Aquilo Aquilo Então você faz concurso Para servidor Eu devolvi Na mesma Ah porque vocês tem isso Vocês tem aquilo Vocês tem aquilo O outro Eu Gente O que está acontecendo Hoje Por que que está O Maia tem uma expressão Que eu gosto dela Que ele fala assim É farinha pouca Meu pirão primeiro Em tempos de vacas gordas Estava tudo lindo Todo mundo ia PV Viu Charles Não tinha problema Nada O Alceu Chegava A gente pedia 6% da tabaz O Alceu Chegava na Assembleia Dava nove Falava assim Olha como é que eu sou bom Ele fala Isso até hoje A gente já acabou Era lindo aquele período Só que nós não estamos Nesse período mais O período agora De defesa De Quanto de De não sofrer ataques De não ter perda De direito Por isso Fernando Quando a gente vai propor Se a gente fizer Essa proposta Nossa O cara dá um triplo Mortal carpado Na hora O que? Esticar a carreira? Eu achei que você estava Defendendo a manutenção Da carreira Você esquecia de esticar ela Não Entendeu? Então assim Agora Não Não Eu sei que não Claro Não Mas tem que ser votado Ele pôs Não 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 Tá Retirando? Tá Então retirada de pauta A questão Da Ampliação Ampliação da carreira Agora A questão das perdas São favoráveis Tem que sempre constar Nem que seja Uma ferrinha de dentista Para lembrar Que a gente tem Perdas salariais Eles não cobram As perdas salariais Quando eles vão Renegociar O subsídio deles Não falam assim Ah nós estamos Três anos Quatro anos Aí vem 17 Vem 18 Vem não sei lá Quanto foi esse ano 17.7 Quanto foi as perdas Deles esse ano Não A hora que somou Que eles falam assim Eles não fazem Essa continha De quanto que deu As perdas Nos últimos anos Ainda falam Que tem Da DV Mais 20 Isso Isso Houve a questão Do projeto Aí 37% Para as carreiras Policiais Aí o que Que se falou É Não Mas a gente Já estava recebendo Esses valores Picadinhos Nós já recebemos Isso Aí eu falei Recebeu nada Gente E o 14% Lá atrás E ninguém Assim Ninguém lembra Como se o negócio Não existisse Entendeu E o 14% Dá uma diferença Dá uma diferença Efetiva Ainda mais Num tempo de crise Como hoje Com certeza Eu só queria Voltando na sua pergunta Já que o Amorim falou Que eu poderia Complementar Em primeiro lugar Em primeiro lugar É preciso entender Que o relacionamento Existente Entre o sindicato Servidores do Ministério Público E a Procuradoria Geral de Justiça É uma relação Institucional Independentemente Independentemente De quem for O coordenador Geral do momento Ou o Procurador Geral de Justiça Do momento Cada um deles Vai fazer seu papel De representação Daquilo que tem Competência Para poder fazer E isso sempre Foi muito tranquilo Entre nós Mas é também Preciso entender Que a ação E reação Ela acontece Então Nós sempre Teremos Como prioridade O diálogo O entendimento Sempre foi Nossa posição Desde que esse Diálogo O entendimento Seja bom Para ambas as partes Veja bem O nosso relacionamento Com a gestão Anterior Foi sim Com dificuldades E nós obtivemos Aqueles nossos objetivos Nessa agora Tem sido mais Longado A conversa Mais longa Mas também Temos obtido Ou seja Também depende Do Procurador Geral de Justiça Qual é o ânimo E o sentimento Dele Para saber Como vai ser A relação No futuro Então Essa aí Vai depender Também Da parte contrária Ela nunca depende Só de um dos lados Com relação Ao processo Eleitoral Como um todo Como o Eduardo Amorim levantou O primeiro lugar Que você tem Uma eleição Que vai ser pulverizada E eleição pulverizada Qualquer franco Atirador Pode acontecer De ser escolhido Porque inclusive Você tem duas Duas etapas Na eleição De Procurador Geral A primeira É você simplesmente Ser candidato Você pode se apresentar Cumprir os requisitos Tem no mínimo Dez anos De Ministério Público Que é um dos requisitos Então o promotor Início de carreira Não pode Mas ele preencheu Os requisitos Ele pode ser candidato Qualquer um de nós Pode ser Nós não Mas qualquer um deles Que tenha mais de dez anos De casa Podem ser candidato A Procurador-Geral De Justiça Daí precisa Depois Ter entrado Na lista tríplice E na lista tríplice Realmente Vai depender De vários fatores Para indicação Não sei se você viu Nessa semana Foram indicadas As duas embargadoras Pelo quinto constitucional Uma com um relacionamento Muito próximo Com o desembargador Messias Que é o presidente Do tribunal Promotora de justiça E foi a primeira vez Que aconteceu De ser uma promotora De justiça Indicada desembargadora O quinto constitucional Sempre prestigiou Os procuradores Por outro lado Uma franca tiradora Que não tinha O respaldo Nem do presidente Do TJ Nem da Procuradora-Geral De justiça Que a Maria Inês Foi escolhida Então A eleição De Procurador-Geral Desse ano Na minha opinião Ela está em aberto Para qualquer um Vamos votar Que a gente está expressando Nós temos Deixa eu ver Nós temos Quatro propostas Porque o Fernando Retirou a dele Então Da Glaucia Perdas inflacionárias 2014-2017 Ah está ali ainda Pessoal nós vamos votar Quem estiver ali Pede para poder vir Para a gente votar Pede por favor Só para a gente votar Pode vir com café Pode trazer o café Que aqui não tem problema Não Pode vir As perdas inflacionárias Do ano 2014-2017 Recuperação Né Glaucia Dessas perdas A reopção De sete horas Para quem faz seis A pedido da Sandra A negociação Das perdas De 14% Em auxílios Aí eu fico Eu me pergunto Você vai manter Essa proposta Ou você retira Essa proposta Então vamos fazer o seguinte Porque a gente ia votar Em bloco Igual na outra vez Então vamos colocar Isso em destaque Como ela está trazendo A proposta de Neves E ela foi votar Nós temos que submetê-la Não, não Nós vamos submeter Tudo bem Mas é porque é o seguinte Então vamos submetê-la Gente Não, tranquilo Não, tranquilo Tranquilo Só que Então Aí Então eu vou fazer Destaque nela O que significa De novo o destaque Para a gente lembrar Eu li As propostas E vou retirar Essa da votação em bloco Para a votação Em separado Ok Então Mas existe ela Existe a reopção Existe a negociação Dos 14 em auxílio Que eu vou dar Destaque nela E a consolidação Do teletrabalho Que foi Esqueci seu nome Antônio Que o Antônio Está propondo Consolidação do teletrabalho Então tem três Em bloco Para a votação Aí você vota O bloco E depois a gente coloca Em discussão de novo A negociação E vota Bora votar o bloco Então Gente Aqueles que Estão de acordo Com esse bloco De reivindicações Para a pauta De reivindicações De 2020 Levantem as mãos Para a gente ver Aprovado Aprovado Perdas que tivemos Em cima Em cima dos auxílios Negociação das pelas É Sim Mas é porque Uma das coisas Que eu queria Defender Que eu queria Posicionar aqui Eduardo Inclusive é o seguinte Gente 14% Sobre os auxílios Primeiro lugar Que o Eduardo Já lembrou bem Nós estamos atrelados Ao auxílio Também dos promotores Na área de alimentação Então Nós iríamos Até queimar Os 14% A procuradoria De adorar Porque vai que ela imagina Se não Os promotores Estão pedindo lá 20% 30% Ela fala assim Tá bom Eu vou te dar 30% Mesmo se os 14 Já perdeu aqui dentro Né Então os 14 Já estaria englobado Naquilo que ele iria conceder De forma Só um minutinho Sandra Aí passa o microfone Passando E outra coisa É que Gente 14% Do nosso salário É um valor bem Mais elevado Do que 14% Em cima do auxílio Não Mas eu acho que Não Não Eu entendi O que Então volta A fazer sua proposta Porque eu não entendi Não Não entendi Mas na verdade Isso Ah Ela quer torna É diferente É diferente Não Mas aí cada um Vai ter Mas aí cada um Vai ter um Não Mas aí cada um Vai ter um valor De auxílio alimentação Não tem jeito Não 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 Gente Peraí Deixa eu explicar Então vamos deixar ela Explicar a proposta Deixa eu explicar a proposta Eu entendi Perfeitamente Eu entendi Não Eu entendi Ó Hoje nós temos 14% De 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 Defasagem Certo Só que essa Eu concordo com você Essa defasagem Só teria jeito De ser feita Com Em cima de salário Certo Em cima do NP padrão Tá Não teria como Fazer ela em cima Do 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 lanche Porque cada um Tem um salário Distinto Compreenderam gente Então vamos supor Vamos supor que Fulano ganha 20 mil Quanto é 14% De 20 mil Dá 2,800 2,800 Então o vale iria Pra 3 e alguma coisa Ou alimentação Pra essa pessoa Mas pro que ganha 6,6 mil Subiria 14% 6 mil 7 840 É 840 Tá vendo a diferença Então não dá pra Recompor Não dá pra Ter essa recomposição Do ponto de vista Mesmo de Implementar Ela não vai ficar Não tem como Não tem como Nós vamos É inviável É inviável Uma porque Por mais que Realmente Sei lá Vamos passar Vamos pegar um exemplo De um MP Que tem uma Alimentação altíssima Acho que é 2 mil E não sei quanto Suponhamos que a gente Dobre a alimentação Certo Mil quanto Mil representa Pra quem ganha 5 mil 20% Lindo Pra quem ganha 10 mil Já representa A metade Pra quem ganha 20 Tá entendendo Entendo Então é Isso que tem que Passar pra eles Então tá certa As ponderações Aqui E agora foi bom A gente fazer Essa discussão Mas a gente Através dos auxílios Não dá pra Recompor Não funciona Nós temos que Recompor Em cima dos nossos Salários Tá Até porque Eu acho que os auxílios Vão ser recompostos Sim Porque vários deles Dependem Estão atrelados Aos membros Um exemplo O alimentação Eu não tenho dúvida Que se Eu não tenho dúvida Que esse ano Eles vão mexer Na alimentação Eles estão esperando Só a pauta Nossa chegar E se bobear A gente põe só A gente podia Colocar Mas esse negócio É complicado Em vez A gente Nós não Vamos colocar Índice Não Nós podemos Colocar assim Reajuste Do vale Alimentação Qualquer Nesse sentido Porque a gente Não congela Ele É o próprio Índice Entendeu Em vez De recomposição Do vale Reajuste Do vale Alguma coisa Nesse sentido Não Isso é igual É igual É atrelado A Sandra Estava querendo falar Então Ronaldo Aumenta o microfone Da Sandra Por favor Alô Eu não estava Só querendo Entender O que estava Acontecendo E vocês estão Explicando Tumulto 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 Entendeu Sando Pegou Bom De qualquer forma A gente tem que votar Já que você não vai tirar O destaque Desculpa Você não vai tirar A proposta Então a gente tem que votar Não A gente vota A gente vota Sim Mas então é só a gente votar contra Então Eduardo Bota Então Eduardo Você pode retirar Ou a gente vota Ah que não dá para poder colocar Você não coloca nem em votação Como é que é? Você não vai colocar nem em votação? Podemos colocar Vamos colocar em votação Entendeu? Gente vamos colocar em votação Gente com as ponderações que foram Pessoal Pessoal Estatutariamente Pessoal Estatutariamente A proposta foi colocada Nós temos que submeter a votação Então Eduardo vai submeter a votação Com as ponderações que foram feitas Não Não mas estatutariamente A gente precisa Você apresentou a proposta Se você não retirar Nós temos que votar Não 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 Ah então está retirado Então ela retirou a proposta Então Podemos votar Quer que vota ou quer que tira? Vamos Então vota Então vota 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 Gente Vota Então vamos votar Pronto Vamos votar Vamos votar Só porque Até para dar respaldo a ela Ela trouxe a proposta Você chega lá Você tirou ou não? Vota Não Não Mas vota Você vai ter mais respaldo Foi a GE Eu propus A GE que decidiu X e Z Até porque ela mesma foi contra Na votação interna Entendeu? Ela está trazendo para a gente Essa proposta E que ela mesma foi contra lá Mas ela está trazendo Então vamos votar Então Então Aqueles que estão a favor Levante os braços Por favor Rejeitado Quem é contra? Gente o que é contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem se abstém? A Sandra ficou na... Pronto Pronto Então foi rejeitada a proposta Agora é com você O que é que falta? Aumentou Não tem mais nada Não Aqui não tem mais nada não Exame Para as pessoas Não enfrentarem Tanto transtornos E sofrimento Que estão enfrentando Eu não tenho dúvida No mínimo 3% Nós vamos tomar ferro Na reforma Previdenciária No mínimo Nós vamos para 14% Então Como muito bem falado Eu sei pelo... Eu acho que por todos aqui Aqueles 2.78 Já foram embora Uma data base Já foi embora Já vai embora Com a nova alíquota No mínimo 14% Nós vamos tomar Vai ser quase impossível Reverter 3% Então essa data base De 2.78 Andres Ela vai para Mal cobrir O buraco Que nós vamos perder Na reforma da Previdência E tomara que não venha Progressiva Porque se for progressiva Nós temos um salário médio Em que a nossa contribuição Ela vai de 16 para cima Chegando a 22 22 é um verdadeiro Confisco do nosso salário Aí você junta isso Num cenário de RRF Em que você perde Quinquênio Férias Prêmio E mais E a D É muito triste RRF Regime de recuperação fiscal Esse projeto De regime de recuperação fiscal Se ele passar No caso Na iminência De ser aprovado Aí só vai atingir Vamos supor Os ADE Ainda Os auxílios Ou o que for De quem ainda não conseguiu Né? É assim? Daquele momento Para frente Você não tem mais O que já conseguiu Conseguiu O que não conseguiu Não consegue mais Gente, mais alguma dúvida? Observação? Quero agradecer a todos Pela presença Aqueles que nos acompanham Pela internet aí Oi, pois não? Ah, nossa Muito bem lembrado Mariana Mariana Está com 12 anos Nossa Senhora Nós temos que aprovar Aqui, gente Porque é estatutário Mudança de endereço Nós saímos da rua Araguari 1707 E estamos na rua General Dionísio Serqueira 58 Bairro Gutierrez Belo Horizonte Então Comunicando Eu não sei se tem que votar Em votação Acho que não Não tem que votação É uma comunicação só Para constar Em ata E para levar o cartório Para que não tenhamos problemas aí Burocráticos Nesse sentido Então eu agradeço Mais uma vez a vocês Por estar aqui nesse salto Eu podia estar Eu podia estar tomando cerveja Eu podia estar Assando a carne Mas eu estou aqui Então Eu estou aqui Mas eu estou aqui Defendendo os meus direitos Muito obrigado Um abraço